também para que outras pessoas possam ver. Então, bom dia a todos. Estamos começando agora o webinar do Energy Hub com o título Tecnologias Exponenciais no Setor de Energia. Na verdade, a gente ia iniciar bem intensamente com esse tópico, quando a gente pensou e trabalhou o webinar, mas, posteriormente, quando a gente foi conversando com os palestrantes, a gente acabou, na verdade, vendo a demanda que está muito alta para a gente poder pensar e avaliar questões de cenários ligados à prática da energia, do setor de energia principalmente. E a gente, basicamente, tentou reunir aqui um time de palestrantes bastante diverso e com muito conhecimento dentro das suas áreas. Uma ideia é que a gente passe um pouco para falar sobre cenários. Então, basicamente, a Fernanda Delgado vai falar um pouco sobre isso, qual é essa percepção do que a gente está vendo hoje no setor de energia como um todo e dando algumas pinceladas nos três segmentos principais, se a gente pudesse colocar, óleo e gás, energia elétrica e renováveis, quais são os impactos dessa crise mundial, que não é só uma crise de saúde, mas que teve desdobramentos, impactos em outras áreas, principalmente na economia. Depois, posteriormente, a gente vai estar falando sobre um formato um pouquinho diferente do formato do evento anterior, que a gente vai trazer um painel, são dois painéis. O primeiro painel falando sobre tecnologias, habilitadores, tecnologias exponenciais, como essas tecnologias podem, a partir desse processo que a gente está vivendo, após a Covid de retomada, que todos estão nessa grande expectativa, a gente já está vendo alguns movimentos de retomada na China, após todo o processo que eles passaram lá, foram os primeiros a passarem por essa questão da pandemia. a gente está vendo que há uma recuperação e há uma possibilidade de você resgatar a questão do processo produtivo. Então, a gente pode ser que tecnologias possibilitem e ajudem, com certeza, nessa retomada. E aí nós vamos ter os panelistas conversando mais à frente, a gente vai estar falando com eles, apresentando a eles. E o segundo painel é para a gente falar sobre conectividade. Então, quando a gente fala e junta tecnologias e a conectividade, principalmente com o segmento, com a inovação aberta, o setor de energia, de alguma forma, se abrindo para esse contexto da inovação aberta, a gente tem aí uma possibilidade também de trazer inovações para esse setor. E aí a gente vê que a questão da inovação pode ser importante, uma importante equação nessa retomada da atividade e das perspectivas dessa atividade para esse setor de energia. Deixa eu ver aqui, o Carlos já está aí, já conectado? O Carlos Júnior? Opa, estou aqui, manda aqui. Show, excelente, porque tem bastante gente aqui na sala, então, às vezes é difícil a gente conseguir encontrar. Então, a gente vai fazer a abertura, vamos ter aí uma abertura da Saio do Papel, o Carlos Júnior é o CEO da Saio do Papel e dessa iniciativa do Energy Hub. Então, eu vou falar rapidamente sobre a Saio do Papel e depois eu entro dando também um overview do que é o Energy Hub. Tem algumas pessoas que ainda não conhecem como é a iniciativa, como a gente está funcionando, o que será, vamos dizer assim, esse Hub de energia aqui no Rio de Janeiro e atendendo o Brasil e a América Latina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa entrar nos panelistas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E vamos ter aí, com certeza, um excelente evento. Obrigado, Andarino, bom dia. Bom dia a todos, obrigado aqui pela presença. Então, vou ser bem breve, só para apresentar a Saio do Papel para quem não conhece. Como o Andarino falou, o Energy Hub é uma das iniciativas da Saio do Papel. A Saio do Papel começou com uma aceleradora de startups, mas hoje a gente atua em quatro segmentos distintos. Continuamos ajudando todos os empreendedores do Brasil inteiro com as trilhas de aceleração, onde a gente consegue ajudar eles desde a ideia até startups que já estão tracionando. Também atuamos na parte de investimento. Então, todas as startups que a gente identifica que um dos obstáculos para ele crescer é o investimento financeiro. Todo o resto já está sendo resolvido. A gente tem um grupo de investidores, o que a gente lança todo ano, que a gente aporta investimento nele. E o outro braço que a gente tem é um braço de eventos, como eu vou mostrar aqui agora, que a gente faz para o meu apossistema e disseminar cultura. E o quarto braço é o quarto corporativo, onde a nossa maior iniciativa desse ano é o Hub Setorial de Energia, que está sendo liderado pelo Andarino. Então, dito isso, bem breve, eu sou investidor anjo já há uns nove anos. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que eu falo é que uns cinco anos atrás, apesar do Rio de Janeiro ter liderado esse movimento de inovação aberta, através de, na época aceleradora, uma das primeiras aceleradoras no Brasil, 21212, depois de um tempo com a crise do Rio, todas as iniciativas foram fechadas, inclusive ela. Então, o empreendedor não conseguia ajuda nem privada, nem do governo, nem corporativa de lugar nenhum. Foi quando a gente resolveu, eu era investidor anjo, porque não conseguia investir em startups no Rio de Janeiro. Então, resolvi começar a criar um método para poder ajudar esses empreendedores. Esse método passou dois anos sendo refinado, testado em algumas startups, a gente achou que ele já estava conseguindo ajudar bastante. E resolvemos fazer um evento para poder unir o ecossistema e disseminar essa cultura. Sempre com esse propósito de transformação social, através de inovação e empreendedorismo. Esse é o propósito que a gente se baseia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar um evento. A gente não sabia nada de evento, eu brinco, a gente fez tudo errado, mas acabou dando certo. Então, a gente fez um evento, sábado de sol, na Lapa, pago. E, para a nossa sorte, o evento estava lotado, como vocês estão vendo aí. É só uma coisa, está todo mundo vendo a apresentação? Você está vendo, Mandarino? Estamos sim, tranquilo. E, nesse evento, a gente conseguiu reunir todos os players do ecossistema. Estavam os empreendedores, estavam os investidores, mas também estava a academia, estava o governo. Então, a gente conseguiu e teve o apoio do governo para poder aumentar o evento. Ele achou que o evento era algo muito importante para o nosso ecossistema. Foi aí que a gente fechou o Museu da Manhã inteiro. E aí, conseguiu expandir as áreas. Em vez de ter um palco, só já que estão, dois palcos. Um palco dedicado a corporações, outro palco dedicado ao ecossistema. Um startup alley, onde a gente dava espaço para as startups apresentarem seus produtos e serviços. E esse evento começou a fazer parte do calendário do Rio de Janeiro. E, ano passado, a gente repetiu, só que a gente precisava de um lugar maior. A gente fez no Vivo Rio, fechou e inaugurou uma nova área, porque o Rio era um espaço maior ainda. E a gente inaugurou a área de bootcamp, onde a gente teve mais de 60 mentores, ajudando quase ou mais de 200 startups durante dois dias. O evento também passou para dois dias. Esse ano, a gente vai divulgar agora, mês que vem, a gente ampliou o evento. E a gente uniu forças com outros eventos. Então, a gente vai fazer algo, talvez, se não um dos maiores eventos de inovação aberta da América Latina. Um espaço de mais de 20 mil metros quadrados. Outros sete eventos. Então, como eu falei, a gente sempre ajuda. Aí está alguns exemplos. Banco Maré, Jussair, que a gente participava dos nossos desafios. E a trilha que a gente tem hoje, cada etapa é dedicada a uma estágio da startup. Seja de ação, seja construção da MVP, acesso dos primeiros clientes. Seja ela ganha de extração. Ou realmente procurando um crescimento contínuo acelerado. A gente tem diversos mentores e investidores. E hoje, são mais de 100 mentores e mais de 40 investidores que a gente tem. Aportando conhecimento, recursos financeiros e networking nas startups. Isso que acaba sendo a real aceleração. Quando você traz para o valor presente, ele apresentar um produto em uma reunião que ele só conseguiria daqui a um, dois anos. Isso, você está acelerando o processo e por aí vai. Hoje temos quase 20 investidas. E para vocês terem noção, ano passado, passaram pela nossa trilha de aceleração. Mais de 100 startups no Brasil inteiro. Então, esse era um pouco a apresentação que eu queria fazer da site do Papel. Bem breve. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. E passar aí para o Mandarim continuar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pela apresentação. Eu já vou, de alguma forma aqui, iniciar e colocar aqui a perspectiva da apresentação. Deixa eu só puxar aqui também. Aí a gente consegue... Bota aí, Mandarim. Bota aí, Mandarim. Bota aí, Mandarim. Isso. Acho que o pessoal já está conseguindo ver a apresentação. Então, como a gente comentou, a NG Hub é uma iniciativa da site do Papel. É um hub de energia, a gente fala aí de energia privada, só que setorial. Essa que é a principal visão aí que a gente tem do NG Hub. Quando nós... Aí, falando rapidamente de mim, sou o Luiz Mandarim. Eu tive a oportunidade de atuar por mais de 23 anos na área de energia, na BR Distribuidora. E no final do ano passado, eu tomei a decisão de empreender. E foi muito interessante porque, dentro dessa perspectiva da consultoria de inovação, que eu venho trabalhando, a gente acabou tendo... Eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos e o Carlos apresentou esse projeto. Esse projeto é algo que fala muito com o que eu acredito. E é um grande motivador hoje, dentro desse ano que a gente vai falar aí. É um ano que começou com grandes expectativas, mas ao longo do tempo a gente já teve algumas mudanças relativas a isso. Mas que a gente vê que ainda tem grande potencial aí para a gente poder entregar muito resultado para o setor e, principalmente, para o segmento de energia. Eu ia só aproveitar e pedir um apoio para o pessoal que está entrando na sala. Se pudesse deixar o áudio em mudo, né? Porque, com isso, facilita aí para todos poderem ouvir, tá bom? Falando rapidamente do cenário, né? Nós estamos aqui com um cenário... A gente fala, hoje, no Brasil, algo em torno de 13 mil startups. Mas, menos de 1% dessas startups hoje mapeadas estão na área de energia. Isso demonstra uma perspectiva, principalmente, da importância do desenvolvimento e, principalmente, da abertura dos segmentos de energia para o ecossistema empreendedor. A gente vê, hoje, uma dificuldade, muitas vezes, do empreendedor conseguir conhecer as dores, principalmente, as dores das empresas e, mais ainda, das dores setoriais. Para que você pudesse, de alguma forma, desenvolver esse tipo de... de receber desafios do setor e, obviamente, poder aplicar essa potência tanto do ecossistema empreendedor quanto das universidades e dos vários agentes para desenvolver soluções voltadas para isso. Quando a gente coloca, né, dentro dessa visão, hoje a gente tem uma inspiração que é o Food Labs, que é uma inspiração muito interessante para a gente e também o Mining Hub. São dois hubs setoriais. Um deles na área de alimentos, que é o Food Labs, lá em Nova York, e o outro é o Mining Hub aqui no Brasil. Então, é uma iniciativa de sucesso num segmento muito próximo ao segmento de energia, que tem as mesmas características do segmento de energia, um segmento que está passando atualmente pelo processo de transformação digital bem intensa, está começando, de alguma forma, a se abrir para o ecossistema empreendedor. Então, nós vemos aí a perspectiva. Hoje, o Mining Hub é um hub, é o primeiro hub mundial na área de mineração para inovação aberta, setorial, e hoje já conta com 45 membros aí de atuação. Então, isso traz ali uma visão para a gente de como a gente tem um potencial muito intenso para desenvolver essa mesma visão aqui no Rio de Janeiro, no segmento de energia. Essa que é a nossa grande motivação. A gente consegue reunir grandes empresas, grandes fornecedores e todo o ecossistema, vamos dizer assim, empreendedor dentro desse contexto. Quando a gente fala de ecossistema e quem a gente busca e está buscando conectar, quando a gente fala de hub setorial, a gente está falando do agente como um todo. Então, a gente está falando das empresas de energia, nós estamos falando de startups e pequenas empresas, nós estamos falando dos fornecedores e prestadores de serviços, investidores, toda a base tecnológica necessária para você desenvolver isso, são os centros de tecnologia, as universidades e a academia. Uma outra base muito importante que a gente tem nisso, que aporta conhecimento e visão também desse segmento, são os mentores de negócio e as consultorias. E, obviamente, o governo, órgãos reguladores e organizações setoriais que ajudam muito isso. Bom, pessoal, eu vou pedir mais uma vez para o pessoal que entrou agora, eu não estou podendo fazer esse controle porque eu estou apresentando, se puderem deixar no mudo os seus áudios, por favor, tá bom? Obrigado. É só para uma tecla rápida, é alt-n, você deixa o áudio em mute, tá? Quando a gente fala de serviços, basicamente a gente tem alguns serviços importantes, o lançamento de desafios setoriais é o principal serviço que a gente tem dentro do hub, que é trabalhar as provas de conceito dentro do setor de energia, mais, obviamente, articulação com todo o ecossistema, articulação com investidores, isso, como o Carlos comentou, é algo importante para os investidores e, principalmente, para os empreendedores que você tenha projetos e possibilidades de investimento para desenvolver essas soluções que vão ser desenvolvidas dentro desse ambiente de cooperação. Centros de inovação nacionais e internacionais, então, conectar esses centros de excelência dentro do hub de energia é fundamental e dentro do hub também. E duas grandes vertentes aí que a gente vem trabalhando de forma bastante consistente é a questão de eventos, workshops, de disseminação de conhecimento e a trilha de competências, que é um trabalho que a gente também está desenvolvendo agora, que é criar uma trilha de competências, alguns cursos voltados para o ecossistema empreendedor, para empreendedores e também para todo o ecossistema de energia. A gente vê que existem espaços, principalmente, para que você possa trazer informação, não só informação empreendedora, mas também informação técnica mais profunda dos três segmentos que a gente vem trabalhando, que é o Aligaz, a energia elétrica e renováveis. A Wendig Hub, ele fica fisicamente no Bossa Nova Mall, na Uiwork do Bossa Nova Mall, do lado do aeroporto, bem pertinho ali, é um lugar privilegiado, que a gente tem não só uma vista maravilhosa, mas também a conectividade com o ir e vir, a logística é muito boa, não só aqui no Rio, mas também com os grandes centros, principalmente com os grandes centros do Brasil, o aeroporto está muito bem localizado, uma hora de São Paulo, uma hora e pouquinha de Minas, então a gente está bem próximo de dois ecossistemas importantes quando a gente fala de energia. E nós iniciamos as atividades com a abertura desse espaço, que foi no dia 2 do 3, a gente já está com uma startup incubada lá, que é a Rio Analytica, uma startup bem conhecida do ecossistema empreendedor, que trabalha com predição de falhas, com inteligência artificial, e a gente teve a excelente oportunidade de trazê-los para dentro do Engie Hub, como outras startups que a gente está atualmente negociando, para que também figurem e possam estar dentro do Hub, para que aumente essa conectividade também com as empresas que vão vir a se relacionar com o Engie Hub. Só uma visão para vocês, esse andar ainda está sendo construído dentro desse panorama do mês de abril, a expectativa é que a gente possa inaugurar ainda em abril esse espaço definitivo, nós estamos em um espaço provisório ainda, com 17 posições podendo dobrar até o mês de abril. E nós tivemos a apresentação da Sado do Papel, falando sobre a aceleradora, sobre as perspectivas, então a Sado do Papel traz ali um contexto muito positivo para a gente, no sentido de ter dentro do Hub a experiência de uma aceleração e um acompanhamento de prova de conceito, e isso é muito poderoso para a gente poder dinamizar e ter a certeza que a gente vai conseguir entregar resultado ao final de um ciclo curto, que é o ciclo que a gente está planejando, eu vou mostrar daqui a pouquinho, nós temos um parceiro super importante que é o WeWork Labs, o WeWork está conosco nesse empreendimento, então a gente tem aí a possibilidade de contar com a expertise da criação de Hub setoriais, mas também com a possibilidade da gente acionar a rede da WeWork, então tanto as startups que estão ligadas a esse programa, como mentores também no mundo todo, aqui no Brasil e fora do Brasil, para que possam nos ajudar a desenvolver e ajudar dentro dessas soluções, fora o ciclo de mentores e startups que a gente de alguma forma tem mapeadas atualmente na área de energia. Como eu comentei, a gente tem hoje três vertentes, ou três grandes setores que figuram, esse setor de energia, óleo e gás, energias renováveis e energia elétrica, hidrelétricas e fornecedoras, a ideia é que a gente possa ter e fomentar, vamos dizer assim, essas oportunidades de conexão em toda essa cadeia. A gente vem vendo também oportunidades da gente interconectar essa base e os projetos também, então o WeWork vai possibilitar também muito essa questão da conexão entre soluções e entre perspectivas de solução. Aí é só uma ideia de alguns desafios, não é algo exaustivo, então a ideia é que a gente lance desafios setoriais, desafios mais amplos, para que a gente possa coletar soluções e desenvolver essas soluções setoriais. Basicamente, você recebe um desafio, executa uma chamada e faz uma seleção, isso algo em torno de um mês e meio a dois meses de trabalho, de processo de screening e recebimento de chamada e seleção dessas startups que vão ser apadrinhadas no processo da prova de conceito. Você passa por um ciclo de aceleração com acompanhamentos periódicos entre a empresa, entre startup e empresa e o NG Hub que vai estar gerindo todo esse processo e ao final dessa prova de conceito você vai ter um demo day que você vai compartilhar esses aprendizados com os mantenedores, com as empresas que participam desse processo, dessa chamada setorial. A ideia é que a gente lance duas chamadas por ano, seis chamadas ao todo, duas para cada uma daquelas verticais e que a gente tenha a possibilidade de ter um impacto como hoje o NG Hub está tendo dentro da cadeia de mineração. Então, só para vocês terem alguns números, o NG Hub vem trabalhando aí com, em um ano, mais de 600 startups passaram pelo programa, basicamente 15 provas de conceito foram executadas, quatro conexões diretas com as empresas foram geradas nesse período. Então, é um processo que ele naturalmente, ao longo dos anos, ele vai trazendo possibilidades para que a gente possa evoluir. Então, a evolução que você tem em um ano, ela passa a ser exponencial quando você trabalha bem essa trilha e começa a desenvolver isso com as empresas. Então, eu vejo assim que no setor de energia você pode agregar muito conhecimento para as empresas e acelerar também e trazer um complemento fundamental para as iniciativas de inovação que cada uma dessas empresas, de grandes empresas, possuem na área de inovação aberta. Vários benefícios, a gente tem basicamente três grandes benefícios. O benefício cultural, pelo contato com toda essa mente empreendedora e o desenvolvimento dessas iniciativas empreendedoras e de inovação. Questões voltadas a marketing, então, a associação da marca das empresas com o cenário de inovação. E, obviamente, o grande potencial é o desenvolvimento das soluções que você possui e tem ao longo do período de desenvolvimento. Então, você vai trazer soluções e a ideia aqui é que a gente possa desenvolver projetos utilizando a verba regulatória, a verba obrigatória, que tanto a área de energia elétrica, a oriunda da NEL, da área de P&B da NEL, como da ANP, que a gente possa configurar esses projetos para que possam utilizar esse tipo de investimento. Então, a gente vê que tem ali um potencial porque hoje já é uma dor das empresas conseguir bons projetos que possam ser desenvolvidos utilizando esse tipo de verba. Muitas vezes as empresas demandam e pagam multa porque não conseguem ter uma possibilidade de ter uma gestão estruturada e conseguir ter braço mesmo para poder gerir esse processo. questões de evento, a gente falou rapidamente, a gente começou esse trabalho em janeiro, foi o primeiro evento presencial, a gente teve três eventos presenciais esse ano. Então, em janeiro e fevereiro, nós tivemos um, esses dois foram na U-Work Botafogo, ainda na casa até então antiga, que a gente ainda não estava com o Bossa Nova Mall estruturado. Fizemos fisicamente também lá no Mining Hub, na conexão com o ecossistema de Minas. E a partir dessa questão da Covid, para a gente poder entrar no bate-papo da Fernanda, que a Fernanda vai trazer para a gente um toque bem interessante, a questão dos eventos online. Então, fizemos um dia 18 falando sobre transformação de inovação aberta. A gente já tem esse material disponível para quem não conseguiu assistir lá no YouTube, da Sao do Papel. Depois a gente vai encaminhar o link também, dispor esse link. E a gente fez, tivemos a conexão com startups também, que foi no dia 26, para falar um pouco sobre um programa que nós lançamos, que é o programa Conecta Energy Hub, especificamente para startups, que seja startups residentes, startups parceiras, que a gente está chamando de startups conectadas com o Energy Hub. Então, a gente vai ter diferentes formas das startups se conectarem ao Energy Hub e terem um pacote de benefícios dessa conexão. E nós estamos tendo hoje o webinar de tecnologias exponenciais. Em abril, nós estamos com já dois webinars engatilhados. Inicialmente, a gente não sabe ainda se vai ter condição de transformar um deles em evento presidencial, provavelmente não. Então, a gente está trabalhando com os dois aí como webinars online. E no caso, dia 15 do 4 e dia 29 do 4, a gente vai estar colocando também, a gente vai trazer dois temas. Um falando sobre regulação do setor de energia, que é um tema bem importante para a gente poder entender como isso vai também acontecer aí pós-Covid, se a gente vai ter alguns incentivos também e desdobramentos ou destravamentos de algumas regulações voltadas ao segmento de energia, principalmente da conexão com o ecossistema empreendedor. E uma visão também de cenários aí do setor de energia pós-Covid. A gente já vai ter uma pitada aí com a Fernanda falando um pouco sobre essa questão, mas a gente vai ter depois um webinar específico, né, para só debater essa questão voltada de cenários, né, entender como essa pressão que a gente está vendo aí da pandemia e, obviamente, também outras questões dentro do universo aí da geopolítica, principalmente do petróleo, estão impactando o setor de energia. E a inauguração, né? A gente ainda está ainda bastante motivado aí para inaugurar em abril. Vamos ver aí como é que essa perspectiva vai caminhar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Eu vou voltar agora aqui, né, e aí colocando para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa questão. A Fernanda, ela vai estar trazendo para a gente, né, a Fernanda Delgado. Ela é líder, né, uma das líderes aí da pesquisa da FGV Energia. A Fernanda, ela teve a oportunidade de apresentar e fazer um pitch, né, para a gente aí quase de abertura para o webinar anterior, né, passado. Mas a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Fernanda. A Fernanda tem editado aí e é uma das pessoas aí de referência na área de energia. E é interessante porque nós tivemos agora, né, um compartilhamento do material que a Fernanda nos expôs, que foi exatamente um paper, né, falando sobre essa perspectiva do COVID, do cenário, a gente vai trazer talvez aí com primeira mão, em viva voz, a Fernanda falando um pouco sobre essas percepções no segmento de energia, principalmente caminhos, né, que a gente poderia talvez lançar mão para que a gente pudesse ter uma melhora desse cenário aí pós-COVID, tá? Então, Fernanda, fique super à vontade aí. A gente vai acompanhar aí o teu webinar aí, a gente tem dentro desse contexto aí em torno de 20 minutinhos aí para a gente poder, para que você possa explanar. E aí a ideia é depois a gente poder abrir rapidamente para coletar algumas perguntas aqui do pessoal no chat, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, Luiz, obrigada. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, agradeço o convite em nome da FGV Energia, em nome do meu diretor Carlos Quintela, eu agradeço o convite. Já é o segundo, terceiro evento que a gente faz junto aqui, a FGV Energia e a Energy Hub, é um prazer enorme. O paper que foi lançado ontem pela Petroleum Economist, uma parceria minha com o Adriano Pires, tentando trazer algumas soluções de como alavancar aí o setor de óleo e gás, como respirar um pouco, alguma coisa de fôlego nesse sentido. Já está disponível no site da Petroleum Economist e hoje em português no site do Poder 360. Bom, a ideia é fazer um panorama rápido, né? O Luiz me deu 15 minutos, 20 minutos, né? Para falar e depois abrir para perguntas. Um panorama do mercado de petróleo nacional, internacional, a partir desse choque de demanda e desse excedente de oferta que a gente está vendo no mercado hoje, causado pela Covid-19 e por essa cisão entre a Arábia Saudita e a Rússia desde o início do mês. Como vocês todos estão acompanhando, a pandemia do Covid-19 levou um agravamento da desaceleração econômica na China desde janeiro, desde o início desse ano, e teve um impacto forte no preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo, por se tratar de uma commodity, ele obedece à lei da oferta e da demanda no mercado internacional, obviamente, como toda commodity, mas ele está fortemente atrelado às questões geopolíticas. A gente viu isso em setembro do ano passado, com o ataque à refinaria da Sal de Aranco, que o preço deu um spike, foi a 75, 76 dólares, e uma semana depois ele arrefeceu. A gente viu isso bem na virada do Ano Novo, esse ano, quando o general iraniano foi morto por um ataque americano, e uma possibilidade até de uma deflagração, falou-se em Terceira Guerra Mundial, teve uma comoção mundial em torno da morte desse general, um spike de preço novamente, depois esse preço arrefeceu. Dessa vez, a geopolítica se colocou de uma forma diferente, você tem um choque de excedente de oferta, e logo esse preço vai para baixo, porque você tem um overflow de petróleo no mundo. Não é uma crise de escassez, é pelo contrário, é uma crise de super oferta, o que muda muito o contorno da situação. Quando os Estados Unidos, quando a Rússia e a Arábia Saudita não chegam a um acordo no início do mês para cortar a produção e influenciar o preço para cima, a Arábia Saudita inunda o mercado com o petróleo, um petróleo muito barato, força esse preço para baixo e começa uma guerra por market share. Então, a recessão econômica, a crise de saúde no mundo inteiro, levam a que esses dois grandes produtores começam uma guerra por quem vai abocanhar uma maior parcela de mercado. A Arábia Saudita, por ter uma maior capacidade ociosa, ela é conhecida como membro swing da OPEP, ela consegue entrar e sair do mercado com aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo por dia, ela tem uma capacidade de colocar mais petróleo no mercado. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro a produção da Arábia Saudita foi alguma coisa como 9 milhões de barris por dia, e agora para abril ela já espera uma produção de 12 milhões de barris de petróleo por dia. O petróleo, então, que vinha em uma média de 50, 55 dólares o barril, ele despenca para 22 dólares o barril e ontem ele chegou a 21 dólares o barril, já chegou a 20 dólares o barril. Nunca se teve um preço tão baixo nos últimos 18 anos. Para vocês terem uma ideia, o último choque de super oferta que a gente teve foi quando os Estados Unidos entrou no mercado de uma forma muito forte no final de 2015, no final de 2014, início de 2015, quando eles entram muito forte com o Shell Gas e o Tide Oil, eles deixam de comprar 5 milhões de barris no mercado internacional, e aí você tem uma sobra de petróleo no mercado e nem assim o preço chegou a níveis tão baixos. Para vocês terem ideia dessa dimensão de overflow do mercado hoje, a gente está falando em alguma coisa como um excedente de 6 milhões de barris por dia agora nesse quartil do ano e uma expectativa de 14 milhões de barris por dia para o próximo quartil. 14 milhões de barris por dia, hoje equivale a 14% da produção mundial. É importante frisar que essa estratégia da Arábia Saudita de botar muito óleo para fora é uma estratégia que ela já usa comumente, ela já usou isso em 77, ela já usou isso em 84, ela já usou isso nos inícios dos anos 2000 e ela usa isso agora novamente. Ela já se usou isso várias vezes porque é uma forma que ela tem de trazer os adversários, os outros membros da OPEP, é a forma que ela tem para trazer esses adversários para a mesa de negociação. A Arábia Saudita tem uma estratégia de não guerra, a forma da diplomacia dela, o histórico de diplomacia dela é assim. Então ela usa isso para trazer seu concorrente para negociar novamente. Não houve ainda nenhuma sinalização de negociação até o momento. A próxima reunião da OPEP é no início de junho e se espera aí que haja alguma nova negociação entre os membros da OPEP e a Rússia que é a coalizão conhecida como OPEP+. E as consequências disso para o setor? Eu acho que é isso que interessa para a gente. As consequências disso para o nosso setor, consequências disso para a nossa sociedade. Uma desaceleração de toda a cadeia petrolífera, uma desaceleração de toda a cadeia para petrolífera, inclusive com cortes de investimento. A Exxon já anunciou aí um corte de 20% dos seus investimentos desse ano. A Equinor já anunciou cortes de investimento também. Já anunciaram cortes de dividendos para os acionistas. A Petrobras já reduziu os investimentos para esse ano, inclusive com a paralisação, hibernação de algumas plataformas, redução de investimentos. E a redução de produção em 100 mil barris por dia foi a primeira grande petroleira a anunciar corte de produção. Teve um movimento interessante na semana passada que foi o órgão regulador texano, ele procurou a OPEP para negociar corte de produção. E foi a primeira vez em que um órgão americano procurou a OPEP para falar de corte de produção. Ou seja, o livre mercado procurando emular o comportamento da OPEP em relação a corte de produção para tentar forçar o preço para cima. É um comportamento completamente atípico que prejudica o produtor mais produtivo, com maior produtividade, mas uma forma mais rápida de se tentar forçar o preço para cima. Então, os sítios que têm baixo custo de produção hoje não devem sofrer nenhuma alteração. É difícil que você pare produção de quem tem custo baixo de produção ou daqueles que já tenham uma alta produtividade e estejam operando, porque é antieconômico você parar uma produção para depois retomar. A não ser lugares com produtividade baixa ou áreas de produção muito cara, como o Canadá, ou algumas áreas com produtividade baixa, como algumas áreas de cheio dos Estados Unidos que já tiveram sua produção interrompida. Queria mencionar também que hoje a recessão econômica já está num tamanho tal que mesmo que você tenha um realinhamento entre árabes e russos, isso só resolveria 40% do nosso problema econômico hoje. Esse realinhamento dos preços do petróleo ou uma subida do preço do petróleo para alguma coisa como 35, 40 dólares, só resolveria 40% do nosso problema econômico hoje por causa de todo o resto da recessão que foi causada pelo Covid-19. Mas 40% do problema já é alguma coisa e já traria um alívio, um efeito psicológico para o mercado muito, muito grande. E eu gosto de frisar, também está no LinkedIn da FGB Energia, que isso seria resolvido com um telefonema entre russos e árabes. Isso podia ser resolvido de uma forma muito tranquila, mas tem muita coisa envolvida, obviamente. No geral, como eu falei, o que está ameaçado são projetos de Greenfield, são novos projetos que ficam congelados, que ficam paralisados enquanto esse preço estiver muito congelado. A Petrobras suspendeu temporariamente a venda das refinarias, até porque essa venda de refinarias depende de visitas físicas. Se você vai comprar um ativo, você precisa visitar e ver aquele ativo. E isso agora é perigoso por causa da Covid-19. Isso não pode ser feito de uma forma segura. Então, por isso que isso está retido. De uma forma geral também, essa descontinuidade do sistema produtivo petrolífero já afetou o downstream. E você já tem sinais desde ontem, desde, na verdade, domingo à noite, as maiores refinarias do mundo já começaram a dar sinal de excesso de produção. Então, você já tem um surplus de gasolina e de diesel e de nafta em várias grandes refinarias do mundo, sinalizando excedente de produção e portal derivado muito barato em várias praças do mundo. O que pode acontecer? O que a gente pode olhar no Brasil agora? O que seria interessante você olhar? Seria interessante a manutenção do calendário de rodadas, revisando bônus de assinatura, revisando licenças ambientais, revisando tudo que puder ser visto para facilitar a vida do investidor de forma que você não pare essa roda de girar. Essas consequências vão levar a consequências econômicas dessa crise de super oferta lógico e não tem onde se esconder. Tem aquela máxima, there is no place to hide. Não tem onde se esconder porque, de uma forma geral, todos os mercados são imbricados geopolítica e economicamente. Para a gente, somos muito sensíveis porque dos 3 milhões de barris por dia que o Brasil produz, 600 a 700 mil já são exportados. Então, isso afeta a nossa balança comercial, afeta a arrecadação de royalties, participação especial, afeta todo o sistema petrolífero brasileiro, ainda que possa parecer que o petróleo hoje, a cadeia petrolífera, represente entre 4% e 5% do PIB nacional. Ainda que pareça pouco, 4% e 5% do PIB é muita coisa. E dos renováveis, também perguntam muito em relação aos renováveis, o que acontece. Existem duas correntes hoje de pensamento em relação às energias renováveis. Alguns cientistas, alguns pesquisadores, dizem que hoje as energias renováveis já estão tão descoladas do sistema petrolífero, tão descoladas do mundo do petróleo, que elas caminham por si só. Porque elas têm uma questão ambiental, uma pressão social tão grande, tão forte, tão pesada, que elas já se deslocam do mundo do petróleo e elas caminhariam sozinhas. Por outro lado, outra corrente diz que elas são muito atreladas, elas dependem muito do que acontece no mundo do petróleo e em o petróleo caindo, em o sistema petrolífero colapsando, elas colapsam juntos. O que a gente pode ver é que, por exemplo, no Brasil é difícil a manutenção da indústria do etanol e do biodiesel, por exemplo, com a queda do sistema petrolífero e com a diminuição das vendas de gasolina e de diesel. Então, isso impacta, obviamente, a cadeia do etanol e do diesel. O que a gente pode ver de impacto também é que, com o petróleo muito barato, pela teoria dos recursos naturais, você vai queimar aquilo que você tiver de mais barato em qualquer economia. é por isso que ainda se usa muito carvão na China, na Rússia e em uma série de outras economias você usa ainda muito carvão e vai continuar usando. Então, o petróleo muito barato ele abre flanco para você continuar usando e queimando e você perde espaço um pouco para investimentos em energéticos disruptivos, digamos assim, que exijam muito investimento, uma vez que o petróleo tem aí uma expectativa de algum tempo ainda muito barato. Bom, as notícias não são boas no mercado energético por enquanto. Acho que a gente até pelo menos a próxima reunião da OPEP no início de junho fica esse sentimento ruim de que as coisas ficam meio deslocadas, meio fora de ordem. Fica essa sensação de que as coisas estão fora de ordem, mas você já tem hoje pelo menos o governo muito preocupado não só, obviamente, com toda a questão do COVID-19, mas também com todo o sistema energético e petrolífero hoje e do que pode ser feito para a gente tentar andar de uma forma melhor dentro disso, dentro do que pode ser feito. existem questões muito mais frementes de saúde pública hoje para serem resolvidas. Os olhos hoje e as atenções ficam muito em cima da Arábia Saudita e da retomada do aquecimento econômico da China. Eu acho que quem dá o próximo passo agora é a retomada industrial e o reaquecimento econômico da China. é o pace da China que vai dizer para onde a gente vai caminhar e a velocidade que a gente vai caminhar. Então, é mais ou menos isso. Um olho na Arábia Saudita e um olho na China e de rabo de olho a gente fica olhando os movimentos russos. Eu acho que era isso. Luiz, mais uma vez, obrigada. E eu fico à disposição para perguntas. Eu que agradeço, Fernanda. eu estou até meio que zarolho aqui, como diria. Imagina, olhar para um lado, olhar para o outro. É bem difícil aí. Eu te diria que não é fácil conseguir acompanhar esses movimentos. E a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal está já fazendo aqui no chat e aí a ideia é que a gente possa fazer rapidamente algumas perguntas para você e aí posteriormente a gente tem um tempinho ao final a gente volta com alguns highlights dentro disso. Teve uma questão que você comentou que é bastante interessante e talvez caminhos desse processo de retomada e mais um ponto que seria muito interessante se você pudesse falar rapidamente se você vê se tem alguma área mais crítica de impacto dentro do setor de energia do que outras. Você chegou a falar que provavelmente nem as energias renováveis vão estar talvez saindo em pólnis desse processo que muitas vezes a gente pensava que talvez estivesse até ganhando um impulso. Então você vê quais as áreas hoje dentro desses três segmentos que você vê que estão mais pressionadas. É claro que o Aligaz me parece talvez uma delas. Certamente o Aligaz tem um impacto a gente já está sofrendo isso. Eu acho que quem menos sofre impacto é o setor elétrico. É lógico você tem uma diminuição por um lado porque a atividade industrial cai quem mais consome eletricidade hoje o setor geração de energia elétrica o setor industrial que tem uma paralisação mas por outro lado você tem a migração você tem ainda um consumo de energia elétrica ele é um pouco mais flat vamos dizer assim. Quando você compara com o consumo de combustíveis você já tem números de por exemplo redução de consumo de gasolina nos finais de semana em 70% aqui no Rio o que é um número absurdo se você pensar 70% do consumo de gasolina é um número bizarro de redução. Então o setor elétrico ele é um pouco mais flat porque a gente está em casa estou olhando todos os quadradinhos todo mundo está com a luz acesa todo mundo está com o computador ligado todo mundo deve estar com o ar condicionado e para toda essa sustentação você tem toda toda a indústria por trás ainda ainda funcionando mas ainda assim tem tem um impacto então eu diria que quem sofre um pouco menos é o setor elétrico um pouco menos Perfeito pegar aqui rapidamente algumas perguntas que são bem interessantes aqui do pessoal o Romo o Liana ele colocou aqui uma questão que fala um pouco sobre a questão da perda do valor do petróleo talvez aí muito motivado pela questão da crise que está tendo a região política mas ele coloca aqui muito perguntando para você na tua opinião se o petróleo pode se transformar no que o carvão é hoje e se porventura com a questão da retomada da demanda pós-covid se o petróleo volta a ganhar força novamente tem uma fala do Davi Silberstein que eu gosto muito eu já escrevi até sobre isso está no site da EPGV Energia o Davi fala que o petróleo é um novo cigarro e certamente o petróleo é um novo carvão o Romulo colocou muito bem mas ainda assim ele vai continuar sendo usado por quê? porque é barato veja que até com os preços de 50 55 dólares o barril a plasticidade do petróleo e quando eu falo plasticidade de um barril de petróleo você tem tantos derivados você consegue obter tantos produtos é uma mirinha de tão grande de coisas que você consegue fazer a partir de um barril de petróleo que essa plasticidade do barril que o petróleo te dá você ainda não consegue eu não estou falando só de combustíveis não eu estou falando de uma série de outros derivados e da indústria química e da indústria de cosméticos em uma infinidade que você ainda não consegue em nenhum outro em nenhum outro tipo de energético em nenhum outro tipo de insumo vamos dizer assim isso faz com que o petróleo seja muito único isso faz com que ele tenha um lugar muito garantido e ainda para ser consumido então ainda assim com 50 55 dólares que era o que a gente vinha transacionando ao longo do desde o início do ano ele ainda era barato então a 20 dólares ele é mais barato ainda então ele é o novo carvão ele vai continuar sendo usado tem um impacto na transição energética obviamente o mundo já vinha caminhando a Europa já falava a gente usa que o gás natural é o combustível de transição o gás natural é o combustível que ia fazer a transição para as energias renováveis para você deixar de usar combustível fóssil a Europa já nem falava no gás natural mais como combustível de transição ela já estava caminhando direto tentando ir direto para os renováveis isso dá um andu nas coisas esse petróleo muito barato ele dá faz você andar duas casas para trás o que é ruim nesse sentido mas certamente a colocação do Romulo é muito pertinente o petróleo vai ser o novo carvão e por estar barato vai continuar sendo usado Perfeito Fernanda foi interessante porque eu acho que você captou aqui algumas das perguntas também subsequentes aqui do pessoal só falando aqui a Silvia Anjos falou uma coisa que realmente é super pertinente que o poder carrolífico do petróleo ele é insuperável comparativamente com as fontes e isso quando a gente fala do ponto de vista de geração energética e aplicação principalmente em transportes é algo naturalmente que deve ser levado em consideração e um outro ponto que também foi colocado aqui é se esse preço do petróleo é mais baixo e aí com essa queda que a gente está observando você chegou a comentar também de alguma forma muitas vezes os projetos de Greenfield os projetos ligados não só dentro da própria cadeia do petróleo de exploração e produção como também de outras energias vão ser impactados de alguma forma fatalmente o pessoal vai fazer conta para ver se está fazendo sentido você investir então foi um pouco do que o Vitor mesmo colocou dentro disso aqui o Vitor Venan se perguntando será que essa queda inviabiliza novos investimentos em renováveis ou vai ter uma nova lógica do mercado de exigir mais energias limpas independente do preço talvez são dois cenários antagônicos que talvez ainda não tem uma resposta clara isso a gente vai saber eu acho que nos próximos meses a gente vai saber se a indústria se a indústria dos renováveis ela já é robusta o suficiente para andar sozinha eu acho que mais um mês mais algumas semanas a gente vai entender quando todo mundo acabar esse freio de arrumação e as empresas se entenderem um pouco melhor está todo mundo entendendo todo mundo está nos seus comitês de crise fazendo as suas contas como você falou certamente não tem bobo nesse jogo certamente não tem bobo em lugar nenhum então a gente vai ver o que vai sair do outro lado após essa crise de excedente de um lado e recessão do outro é uma tempestade perfeita nesse sentido e aí a gente vai ver se essas novas se os renováveis eles se sustentam sozinhos por uma questão social por um apelo social e por toda a questão dos renováveis disperser ou se não se eles não tem mais esse apelo e se a gente vai seguir com esse petróleo barato e esse petróleo barato tem um apelo mais forte do que isso tem mais algumas perguntas aqui falando aí talvez desse cisne negro que a gente está vivendo hoje que seria talvez o covid-19 falando das questões das previsões de 2040 e talvez muita das visões eu acho que é um bom gancho para a gente começar o próximo painel que a Silvia aqui colocou para a gente que é as questões da gente estar muito baseado em tecnologias incrementais muitas vezes no desenvolvimento da indústria principalmente numa indústria como essa que é uma indústria tradicional e talvez a gente não esteja preparado ainda para uma disrupção como essa que talvez a gente tenha vivido pontualmente nesses últimos três a seis meses no mundo e principalmente quando a gente fala aí de questões e aí tem uma pergunta também complementar dela falando de qual seria de fato uma real disrupção no segmento energético se você pudesse trazer um pouco dessa tua opinião aí se tem essa visão hoje algum consenso alguma perspectiva de visão quanto a isso o que seria de fato uma grande disrupção no segmento energético seria você migrar para uma outra fonte energética você escutar 100% da fonte do petróleo por exemplo o que seria quando a gente fala quanto a isso fora as ficções de fissão nuclear e tal ainda que ainda estão tentando se dominar mas quando a gente fala de energia como um todo mais conhecidas qual seria talvez uma disrupção efetiva que você está monitorando aí olha a parte todos os biocombustíveis eu gosto muito dos biocombustíveis eu acho que são uma ótima uma ótima solução a parte todos os biocombustíveis eu acredito muito na célula hidrogênio e acho que seria a melhor solução mas ainda tem todas as questões de custo tem todas as questões ainda a serem vencidas eu acho que a célula hidrogênio seria uma grande saída mas ainda está parada em questões de tecnologia em questões de desenvolvimento em questões de custo mas eu acho que a célula hidrogênio seria a única disruptiva mas ainda assim você teria um papel ainda relevante para o petróleo por questões de química por questões de químicos principalmente então mesmo que você troque aí a matriz de combustíveis mesmo que você tenha um carro elétrico com muito vigor aí no mercado você ainda teria um lugar para o petróleo ainda por muitos anos mesmo com qualquer tecnologia disruptiva mas eu sou muito fã dos combustíveis sabe Luiz muito fã legal pessoal pô assim o debate está super bacana fluido intenso quanto a isso o pessoal participou bastante dentro da primeira provocação eu acho que pegando esse gancho a gente vai começar agora o primeiro painel falando sobre tecnologias habilitadoras aplicadas no segmento de energia e o ideal é a gente estar com dois vamos dizer panelistas na verdade o Strark veio aqui somando esse time aqui do webinar para me ajudar também na moderação do painel mas aquilo como a gente brinca soldado no cartel ou quer trabalho ou quer prisão meu amigo e aí ele vai participar com a gente aqui falando também um pouco trocando um bate-bola com o Alexandre da IBM que vai estar ajudando a gente aqui um pouco a falar sobre esse tema e eu queria pedir para o pessoal para a galera que está participando conosco que coloquem aqui no chat eu vou estar acompanhando aqui o chat para que a gente possa fazer as perguntas para o pessoal durante o painel e uma primeira pergunta que eu queria fazer para vocês para começar a aquecer esse debate é dentre esse panorama que a Fernanda colocou que talvez é um panorama talvez não tão positivo se a gente olhasse nesse curto prazo talvez para 2020 ainda muitas incertezas ainda muita volatilidade dentro desse contexto quais seriam na visão de vocês que tecnologias a gente poderia aplicar exponenciais para que a gente pudesse ajudar nesse processo de retomada do segmento de energia então a pergunta é muito essa muito nessa visão de como é que as tecnologias habilitadoras podem auxiliar o setor de energia nesse processo de retomada então abrir aí para cada um de vocês falar um pouquinho se apresentar e a gente começar aí essa conversa tá bom quer começar Alexandre tudo bem estão me ouvindo estamos ouvindo bem sim bom dia a todos obrigado Luiz uma honra estar aqui eu sou Alexandre Pfeiffer eu sou da IBM Research então área de pesquisa da IBM tem um grupo de pesquisa aqui no Brasil desde 2010 eu não sou pesquisador mas eu sou executivo de desenvolvimento de negócio então eu lido com a construção de parcerias de propriedade intelectual e parcerias de pesquisa desse grupo minha formação é engenharia de computação depois eu tenho um MBA pela Universidade de Chicago e eu já estou trabalhando na área de pesquisa da IBM nessa função há oito anos eu vejo assim as tecnologias não sei como elas vão fazer para tirar a indústria desse buraco pelo menos dessa leve interrupção porque ela está passando agora mas com certeza nós temos continuado a conversar com os nossos parceiros do setor de energia o laboratório de pesquisas da IBM ele teve desde da sua formação um foco muito grande aqui no Brasil em recursos naturais então principalmente a parte de óleo e gás mineração e essas tecnologias que foram desenvolvidas principalmente com foco na área de exploração e produção de novas tecnologias ajudou a gente a desenvolver e virar o foco global da IBM para desenvolvimento de tecnologias em energia então isso fez parte de toda a história do de toda a história da IBM Research no Brasil essa criação desse grupo com foco em energia principalmente petróleo e gás a tecnologia que a gente tem usado e que é uma tecnologia habilitadora e que a gente acha que está fazendo a transformação da indústria independente dessa crise agora o foco tem sido principalmente em inteligência artificial então o grupo aqui tem sido identificou desafios únicos apresentados por essa indústria e principalmente por essa o foco do nosso grupo tem sido principalmente a parte de upstream e exploração e produção em petróleo conseguiu identificar tecnologias que são únicas ou demandas que são únicas desse domínio para o desenvolvimento de novas tecnologias que na verdade são transversais ou seja nós desenvolvemos tecnologias de inteligência artificial que servem para várias indústrias mas porém que estão sendo aplicadas inicialmente em óleo e gás então dentro dessa experiência de vários anos nós fizemos uma parceria com operadores de petróleo algumas sobre a ANP em particular uma grande com a Galp que trouxe resultados na área de interpretação sísmica qual que é a a grande característica da indústria pelo menos nessa área que a gente vê que precisa de tecnologia específica e tecnologia disruptiva tecnologia que a gente está criando como IBM Research ou seja são tecnologias que estão além dos produtos que já estão disponíveis no mercado e esse grupo aqui no Brasil está desenvolvendo para endereçar essa essa demanda então uma delas dessas características é a necessidade é um domínio de conhecimento intensivo existem pessoas com grande conhecimento que aplicam esse conhecimento às tarefas delas são tarefas que exigem tomadas de decisão sobre incerteza você não tem os dados completos e quanto mais no início do processo menos dados você tem e maior impacto tem as decisões então no início do processo de exploração existe assim são tomadas decisões de centenas de milhões de bilhões de dólares quando justamente quando há menos dados então quais são as tecnologias que poderiam permitir a essas tomadas de decisões serem serem feitas com menos incerteza ou pelo menos com uma boa gestão da incerteza em que você tem claramente ali os riscos que você está tomando mas sobretudo também que você conseguiu utilizar todas as informações que de alguma forma estão disponíveis na sua organização então a tecnologia também que a gente tem desenvolvido serve para isso como você garantir que tudo aquilo que você poderia fazer você fez no momento que você está tomando uma decisão então ao longo do ciclo de exploração e produção começando então pela parte de identificação de novos campos ou de identificação de novas oportunidades avaliação delas sujeito em certeza e aí passando pelos postos exploratórios e aí sísmica e aí até chegar depois na hora de produção e depois gestão da produção você se conseguir integrar todas as informações que vem de diferentes fontes e conseguir guardar as lições que estão sendo aprendidas para as próximas vezes em que você for passar por esse ciclo e também nos diferentes estágios dessa cadeia de valor você conseguir aproveitar as informações que você tinha recolhido antes mas que muitas vezes são difíceis de acessar ficam em cilos dentro das empresas então uma tecnologia de tecnologia artificial de inteligência artificial que dê apoio a esse tipo de decisão ajuda bastante e é justamente nesse tipo de tecnologia que a gente vem trabalhando então quando a gente fala Alexandre interessante esse ponto só para a gente poder trazer o extract também aqui um pouco dentro dessa linha porque eu acho que o extract vai ter condição ali de ter uma bom bate bola nisso você comentou a questão da inteligência artificial talvez como um grande habilitador desse contexto e a dificuldade muitas vezes dessa integração de informações que a cadeia do setor de energia muitas vezes tem é uma cadeia complexa você tem vários pontos de contato com muita informação sendo gerada em cada um dos pontos mas muitas vezes isso está dividido em cilos e strike qual é a tua visão quanto a isso quando a gente fala você é um cara que tem muito conhecimento veio da indústria trabalhou muito fortemente na área de tecnologia da informação ainda trabalha atualmente prestando consultoria nessa linha de inovação como é que a tua visão quanto a isso também a IA de fato é uma dessas tecnologias habilitadoras mais importantes existem algumas outras que você visualiza também quanto a essa questão no segmento de petróleo e principalmente como é que está essa visão da transformação digital para você e como essa transformação pode também ajudar e se ela agora de repente ficou mais clara ainda a necessidade da transformação com o COVID-19 eu acho que talvez isso tenha trazido talvez para o alfote das empresas também principalmente do setor de energia a importância do processo de integração de conectividade dos vários agentes não só da força de trabalho mas também provavelmente dos seus processos e os seus serviços você pudesse falar um pouquinho disso também para a gente poder fazer um ping pong aqui com os pontos que o Alexandre trouxe obrigado mandarino obrigado Alexandre quase meu chará eu sou Alexandro ali eu sou um pouquinho diferente vai entrando a língua para mim enfim vamos lá eu acho o seguinte eu como trabalho com inovação e tecnologia há bastante tempo acho que a boa a boa notícia que de todas de todo esse momento é que a gente vai experimentar na marra porque no primeiro momento a gente tenta voltar ao equilíbrio quem já estudou a teoria do sistema sabe que não tem como voltar ao equilíbrio sem passar pelo caos então a gente vai ter que passar por ele e ele se estabeleceu de um jeito absolutamente imprevisível como disse o nosso ministro caiu o meteoro da covid saiu destruindo tudo em vários setores obviamente como a Fernanda explicou muito bem a questão do petróleo começou já um pouquinho antes ali no início de janeiro mas a covid já estava lá escondida em segundo plano as pessoas não estavam olhando para ela porque veio o rumor da guerra enfim eu acho que aqui a inteligência artificial sem sombra de dúvida é uma dessas tecnologias exponenciais mas existem várias outras que vão impulsionar e que estão impulsionando muitas mudanças como a questão da nuvem que a gente não fala mais mas para você fazer muita inteligência artificial você precisa de muito poder de processamento e a questão da cloud computing liberou esse poder de processamento uma outra coisa que eu acho muito muito importante é obviamente as tecnologias de descentralização como o blockchain que podem ajudar enormemente a liberar potencial dentro de toda a cadeia de supply chain de energia tirando aí burocracias e documentações e agentes no meio do caminho que dificultam uma adequação do setor no momento onde você tem essa grande mudança e aí eu acho que um fator primordial de tudo isso que é o meu lado que vem do Open Innovation eu estou aqui muito falando também em nome do Squad de Open Innovation do Rio de Janeiro é essa mudança de mindset que ocorre ou que deveria estar ocorrendo e que com certeza vai ser acelerado agora aonde você sai um pouco do centro as empresas de energia elas sempre olharam para elas sozinhas com as tecnologias que elas pudessem encontrar para elas mesmas descobrirem como resolver o seu problema agora o momento é justamente de trazer vários outros agentes porque não existem só os clientes que a própria indústria consegue enxergar ela sempre olhou os grandes clientes produção, exploração para grandes clientes mas tem vários e vários clientes nessa cadeia de supply da energia que estão afetados nesse momento e que tem ideias e soluções ou tentativas de soluções de como resolver os problemas que surgiram agora e aí eu acho que uma das grandes acelerações nessa mudança trazida por essa crise vai ser a abertura à experimentação porque sozinho não vai ser possível sair da crise o caos se estabelece novamente e aí aqui buscar em conjunto soluções vai acelerar a saída do caos e o encontro de um novo equilíbrio então você trazer os diversos agentes para essa discussão é fundamental e aí a gente tem muitas possibilidades e muitos agentes que podem ajudar não só as startups como os fornecedores como os próprios fornecedores de tecnologia como a IBM como o Google como os grandes fornecedores de tecnologia ajudando nisso porque eu vejo essas duas que eu falei inteligência artificial blockchain e a terceira o cloud mas a gente tem internet das coisas que já mudou já está virando a inteligência das coisas se a gente juntar tudo isso numa indústria 4.0 que é o que de certa forma movimenta a questão da exploração e da produção em volta do petróleo em volta das diferentes indústrias que se alimentam do petróleo você tem uma enorme possibilidade de captação de informação e de tomada de decisão totalmente descentralizada e aí essas tecnologias que ajudam na descentralização é um dos pilares e o segundo pilar que eu acho que é fundamental a gente não esquecer é essa mudança de mentalidade permitindo muita experimentação e aí quando você vai para muita experimentação o ecossistema é maravilhoso para ajudar porque é a forma melhor que você tem de aprender rápido com o custo mais baixo chegando a diferentes soluções que não necessariamente vão estar exclusivamente no core do setor de energia elas vão estar espalhadas em toda essa cadeia porque toda a cadeia precisa de ajuda legal é interessante esse ponto que você colocou porque isso eu acho que é uma das grandes barreiras quando a gente fala de experimentação cultura do erro é um ponto talvez crítico quando a gente fala de um setor tradicional como o setor de energia por exemplo e outros setores também da indústria como um todo os KPIs muitas vezes são KPIs totalmente 100% voltados para processo para eficiência e aí quando a gente traz isso para um outro ambiente uma outra visão às vezes a gente dificulta um pouco ontem a gente estava conversando um pouco muitas vezes é uma indústria ainda muito engolgada em engenheiros os engenheiros tem uma dificuldade talvez de ter esse mindset um pouco dessa experimentação desse erro constante eu acho que é um desafio natural para a indústria principalmente nesse momento de corte enxugamento mas por outro lado também aquilo se correr o bispego se picar a gente já sabe o que acontece eu acho que todos os negócios nesse momento a gente está vivenciando isso agora isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa que a gente não estaria fazendo talvez se a gente não tivesse imposto nessa situação de isolamento todo mundo em casa a gente talvez estivesse fazendo presencialmente mas ou seja surgiram um monte de oportunidades e todas as indústrias estão tendo que se adaptar e os próprios governos estão experimentando experimenta shutdown de um negócio isola as pessoas depois começa a voltar um pouco de pessoas ou seja os modelos estão sendo literalmente experimentados agora de uma forma muito mais intensa do que eles foram até então e aí a questão da transformação digital que você falou ela ajuda muito quando que a gente imaginou que o fornecedor dessa ferramenta que a gente está usando aqui agora sozinho fosse ter valor de mercado superior a todas as empresas aéreas americanas somadas quando? A gente nunca imaginou isso quando a gente imaginou que uma empresa de exploração espacial fosse entrar no setor de tecnologia e comunicação como é o caso da SpaceX com o projeto Starlink revolucionando conectividade para a internet colocando quase 10 vezes mais a quantidade de satélites que tem hoje em órbita ou seja o projeto inicial são 6 vezes mais podendo chegar a 20 vezes mais então você vê a competição ela vem hoje de todos os lados e essa essa possibilidade de você utilizar tecnologia e opções digitais elas não só vão afetar o seu modelo de negócio que é isso que você tem que fazer olhar para o seu modelo de negócio e pensar como que você consegue digitalizar isso para que você continue existindo e para que você possa ser ágil porque se ninguém acreditava no mundo VUCA bem vindo a ele se ninguém acreditava na tal da modernidade líquida beleza tudo virou líquido onde a gente podia se agarrar simplesmente nas últimas 3 semanas não dá para se agarrar mais em nada ficou tudo líquido efeito se ninguém tinha visto um cisne negro viu agora isso aí e se ninguém tinha visto um cisne negro ninguém acreditava na cegonha pode acreditar porque o cisne negro já nasceu gigante ele não veio pequeno então a gente está no meio de tanta mudança e que de fato aproveitar o poder da coletividade é no meu entender uma das saídas para que a gente consiga diminuir o espaço de vida do caos porque a gente vai viver por ele aí com certeza alguns meses se não anos até a gente encontrar um novo formato e quanto mais a gente usar de tecnologias que são habilitadoras e do poder das pessoas e da nossa capacidade de aprender rápido maior a chance a gente tem de ver o equilíbrio mais rapidamente legal passar aí a bola para o Alexandre para falar um pouquinho Alexandre a gente estava falando aqui a gente tocou nesse ponto dessa questão o Daniel trouxe aqui também no chat ele vai falar daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui falando no próximo painel mas ele já deu aqui uma pitada também de comentário falando da questão da antifragilidade muito dentro disso do conceito que o Taleb traz da questão Silvio Nebo muito quanto a isso das empresas poderem mais do que serem resilientes conseguirem de alguma forma ser antifrágeis e é interessante ver isso um pouco se você pudesse comentar quando você olha a indústria de energia e principalmente hoje essas dificuldades de conexão como as ferramentas digitais ou como hoje pela experiência que você tem hoje na IBM nesse trabalho que vocês já vem fazendo de pesquisa quais são essas visões dessas ferramentas o destaque eu acho que trouxe ainda somou dentro desse arcabouço de tecnologias habilitadoras a questão do blockchain do cloud e obviamente do próprio ET da internet das coisas e aí há talvez como um guarda-chuva desse processo mas na tua visão como é que você visualiza um próximo passo para a indústria de energia se de fato conseguir lançar mão do que vários outros segmentos já vêm fazendo e que de fato integram tecnologias conseguem estar num nível de digitalização muito superior ao segmento de energia como é que você vê aí essa transformação e se esse processo do covid ele vai trazer um senso de urgência para as empresas a buscarem trabalhar isso de forma mais antecipada dentro do seu pipeline de estruturação o Alexandre colocou muito bem eu concordo 100% com ele a tendência era uma tendência que já havia dessa assim chamada transformação digital acontecer na nossa experiência com os nossos clientes como eu falei concentrado na área de upstream a gente via isso acontecendo já era um imperativo de mercado era uma coisa que você via a tecnologia habilitando novas possibilidades novas formas de trabalho no nosso caso muito focado em inteligência artificial mas obviamente inteligência artificial requer cloud requer várias outras tecnologias por sua vez que estejam funcionando também e a gente via as pessoas descobrindo novas formas de trabalhar e aí a tecnologia passa a ser um vetor também de transformação dos processos de trabalho dentro da indústria as pessoas dizem assim se eu posso fazer isso então de repente todo aquele meu processo o workflow que era assim eu posso transformar ele e aí a tecnologia ela precisa ser flexível o bastante para então funcionar como vetor dessa transformação do modelo de negócios da empresa isso dentro de exploração a gente já via começando a acontecer e eu acho que é uma coisa que vai ser acelerada agora nesse período tanto pelas pressões de covid que são que afetam a economia inteira então isso é algo que eu vejo possivelmente além da indústria de energia mas mais especificamente também no petróleo antes a gente ouviu da Fernanda e o quanto por causa de Arábia Saudita etc o preço do barril está lá embaixo então a pressão para ficar mais eficiente e funcionar de maneira mais eficaz vai ser maior ainda então eu vejo sim esse momento como um momento que as pessoas estão experimentando também como o Alexandre já falou as pessoas estão vendo como é que faz para funcionar de um jeito diferente e isso é um processo que vai se acelerar ainda mais pelo menos é nisso que a gente está apostando quanto a empresa que é mais resiliente ou antifragilidade isso também é uma das coisas que de maneira geral a IBM acredita a busca por exemplo a questão de logística muito da logística das empresas era centrada na China e agora quando as fronteiras estão fechadas eu tenho que encontrar formas mais resilientes de funcionar então isso é uma das mudanças que a gente acredita que para o futuro vai acontecer também a tecnologia com certeza blockchain e a inteligência artificial cloud tudo isso vai se intensificar porque são as tecnologias que habilitam essa nova forma de funcionar Perfeito e Stark a gente estava comentando aqui e aí um ponto que o Alexandre trouxe para a gente falando um pouco sobre essa perspectiva da 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 integração a gente talvez vários fatos que estão mudando o nosso dia a dia e isso de fato após toda essa questão quando a gente pseudo voltar a nossa vida normal muitos hábitos a gente vai ter descartado e outros a gente vai ter adquirido isso é meio natural e como é que você vê isso dentro do setor de energia você chegou a tangenciar um pouco isso mas eu acho que seria legal tentar aprofundar um pouco mais pela tua visão você vê um movimento do setor de fato partindo para essa questão da inovação aberta visualizando que a inovação aberta é um caminho importante para acessar essa inteligência coletiva por exemplo que a gente tem disponível no ecossistema empreendedor qual é a tua visão quanto a isso? eu acho que sem sombra de dúvida o setor energético começou a visualizar isso não é à toa que a gente tem visto aí hackathons programas de aceleração feitos por grandes empresas ou seja elas estão se movimentando no sentido de captar ideias de tentar investir em algumas soluções que elas mesmas digamos assim não conseguiram encontrar por si só nos últimos tempos e também buscando obviamente acelerar a entrega de diferentes soluções para diferentes clientes por que eu sempre falo de diferentes clientes? porque ou seja a cadeia de supply da energia é gigantesca então você tem desde o cliente da lojinha de conveniência do posto o cliente de combustível bom aí a gente pode pular para o lado de energia elétrica você tem os diversos clientes de energia elétrica a Fernanda citou bem a questão da indústria que obviamente é gigante é um dos maiores mas nós enquanto consumidores finais também temos as nossas demandas e demandas diferenciadas e aí ou seja tem a questão das energias renováveis uma força gigante principalmente a questão da armazenagem de algumas dessas energias como o caso das baterias domésticas captação solar e outras possibilidades enfim a gente tem aqui uma quantidade de visibilidade de diferentes clientes que eu considero humanamente impossível para só os gênios que estão dentro da própria indústria conseguirem visualizar essas soluções nós enquanto consumidores temos as nossas demandas e agimos em diferentes segmentos vendo como consumir diferentes facetas do resultado da indústria da energia então aqui o que eu vejo é uma enorme possibilidade da gente contribuir e aí a gente enquanto startup a gente enquanto fornecedor a gente enquanto consumidor consumidor seja de combustível seja de produtos finais numa loja de conveniência seja através da devolução de uma energia elétrica que eu gerei de algum jeito para o resto do sistema que os carros elétricos eles podem servir de equilibradores do sistema energético essa é uma das discussões de onde o carro elétrico entra nesse grid então você tem tantas possibilidades aqui de inter relação entre diferentes setores que eu sinceramente acredito que quanto mais a indústria se movimenta nessa direção de busca de soluções e aí você tem muitas possibilidades você tem o caso das hackathons que são um tipo de busca por competição mas você tem talvez a abertura de alguns segredos ou de algumas possibilidades de exploração para um open source que poderia fazer com que muitas pessoas que não são desse segmento viessem se juntar para trazer possibilidades e mesmo manutenção digamos de algumas dessas tecnologias diminuindo o custo para a própria o próprio agente principal da indústria essa por si só já é uma grande inovação diminuição de custo com ganho de potencial utilizando uma possibilidade de inovação aberta que é um open source enfim tem tantas possibilidades de você usar o ecossistema e algumas dessas opções de inovação aberta que eu entendo que a indústria agora ela vai ser forçada a indústria da energia ela vai ser forçada para essa situação porque com o barril a esse valor tão baixo com o consumo afetado pela questão da covid você está com muito pouco espaço financeiro para continuar se mantendo pensando da mesma forma então você vai precisar encontrar soluções para que o seu custo passe a ser mais adequado diante desse problema de faturamento e um barril baixo eu também vejo uma enorme gigantesca corrida de inovadores em busca de criar soluções em cima do petróleo que talvez até já existam de uma forma completamente diferente porque com o preço do petróleo ficando tão baixo ele passa a ser viável para muitas empresas que antes jamais poderiam entrar nessa brincadeira as outras aplicações e outros posicionamentos talvez isso já existe até um debate bem intenso quanto a isso quando você fala de aplicação e uso do petróleo talvez para fins mais nobres que não só a aplicação em transporte que é um dos meios mas hoje a minha visão a minha visão Luiz é que a gente vai viver com o petróleo ainda há muito tempo como disse a própria Fernanda eu não consigo imaginar a substituição dessa matriz por mais que eu seja um cara que acredito muito na exponencialidade nas tecnologias eu não vejo a substituição dessa matriz tão rapidamente é claro que sei lá talvez lá no fim desse século a gente já consiga ter uma grande substituição dessa mas isso ainda vai levar uma boa quantidade de tempo porque como disse a própria Fernanda a gente tem muitas e muitas indústrias que são extremamente dependentes e a gente não encontrou ainda os agentes substituidores então a gente tem um trabalho grande de pesquisa para fazer aqui que pode ser acelerado e tem gente botando muita grana nisso mas ao mesmo tempo essa matriz ainda vai sobreviver então se ela vai sobreviver é onde um grande espaço para os inovadores está aberto e aconteceu isso na computação a computação era caríssima com o Cláudio o que aconteceu? Bum! todo mundo virou preso o poder computacional também evoluindo eu queria dar um muito forte disso aí eu queria dar um exemplo disso que o Alexandre colocou agora aqui a sirene para o próximo painel então a chance de poder fazer porque o pessoal a Carina já ligou ali a sirene para a gente poder iniciar o próximo painel pode falar Alexandre rapidamente um dos exemplos que a gente tem de open source que eu acho que vai se acelerar esse tipo de exemplo é o open subsurface data universe então as grandes exploradoras todas trabalhavam com formatos de dados e conceitos ontológicos diferentes para a parte de subsuperfície e existe um esforço muito grande que já tinha começado muito antes dessa crise para unificar esses dados e isso dá o que todo um conjunto uma maneira de enxergar esses dados que permite a inovação aberta é justamente o exemplo disso que o Alexandre estava falando então isso era uma coisa que já vinha acontecendo a IBM participa a IBM Research aqui do Brasil tem gente lá ajudando a criar isso e é uma coisa que eu vejo se acelerando muito bacana essa tua fala porque é interessante que essa é uma das grandes dores a gente vem conversando muito com empreendedores com startups e hoje é uma das grandes dores hoje das startups é conseguir de fato ter acesso ao dado para que ela possa modelar e desenvolver na verdade soluções tecnológicas então muitas delas são baseadas em dados são baseadas em plataformas ou em sistemas de simulação e muitas vezes ele tem muita dificuldade primeiro pela questão da confiança da disponibilidade desse dado se você não tem um ambiente estruturado para que você possa compartilhar esse dado com o ecossistema esse é o primeiro ponto crítico da indústria o compliance e o segundo ponto é essa questão que você comentou dos vários protocolos e diferenças que existem quanto a disponibilidade e a possibilidade de você acessar esse dado e isso dificulta muitas vezes esse processo do desenvolvimento tecnológico e de que mais pessoas possam estar vindo ajudar essa questão então a gente vai fazer já uma transição para o próximo painel falando eu acho que isso foi bem legal para a gente poder ter um gancho a gente teve algumas perguntas aqui que eu acho que a gente já pode mais ou menos trazer para o próximo painel agradecer a Glaucia a Karina e ao Daniel que estão aqui com a gente e vão ser os os panelistas como eu digo a gente tem visto muitos panelistas todas as oito e meia da noite brincadeiras à parte a gente tem visto uma questão que é a perspectiva da gente colocar a questão da conectividade talvez como um parâmetro importante quanto a questão da conexão com o ecossistema e aí eu queria trazer talvez uma pergunta mais ampla para vocês para os três para a gente poder iniciar o aquecimento do painel desse painel de conexão com o ecossistema a gente falou um pouquinho qual é a visão de vocês aí quanto a como é que essa conexão com a inovação aberta pode alavancar o setor de energia pela percepção de vocês e aí eu vou dar aí a possibilidade para a gente poder iniciar deixar o Daniel por último fechando aí essa resposta para a gente começar com a Karina e depois com a Glaucia tá bom? Tá bom Obrigada pela oportunidade de participar aqui muito bom muito feliz valeu manda você sempre manda bem valeu eu estava ouvindo tudo o que vocês falaram aqui hoje então geralmente eu procuro trazer algum tipo de insight ou dados informações e experiência com base no próprio evento no que vocês estão trazendo aí de dúvida e de dúvidas né então você começou falando sobre a baixa participação mais ou menos de 1% referente a startups no setor de energia eu fiquei pensando sobre isso que você falou o que será que tem tão pouca participação nesse setor e aí eu comecei a perceber assim mas afinal de onde surgem as startups né e elas normalmente elas surgem de profissionais dos setores que tem alguma dor específica que eles próprios vivenciaram em função da própria dor e dores reais aí são criadas as startups então eu estava pensando onde será que estão essas dores aí do setor de energia porque assim normalmente esses são os insights do surgimento das startups e aí aí me veio uma outra reflexão que é o seguinte é startup por tipo de indústria versus startups por tipo de negócios então o que eu tenho visto que está crescendo cada vez mais no dia a dia pelo menos assim o que a gente tem usado mais na Accenture são as startups por tipo de negócios engraçado que você trouxe esse ponto no início aqui e quando eu trouxe o Open Innovation para Accenture há cinco anos tinha acabado de falir de uma startup e aí justamente trouxe a sugestão da gente iniciar a área de Open Innovation sem nem saber o quanto isso seria relevante não tinha a menor noção que o assunto ia ganhar essa relevância toda mas aí na época a minha ideia era apresentar startups por indústria e aí eu fui percebendo que isso não estava seguindo muito adiante não que o que estava seguindo ganhando muita escala eram as startups por tipo de negócio mesmo então fica aqui uma reflexão de o que vem ganhando cada vez mais força nesses cinco anos pode ser que eu até me engane e alguma coisa mude e a gente comece a ter mais relevância especificamente por indústria mas o que eu vejo fortemente ganhando cada vez mais escala são esses tipos de soluções voltadas para para dores específicas e não necessariamente para indústrias específicas apesar de a gente sempre ter startups voltadas para indústrias também então fica aqui uma reflexão que eu tinha uma ideia muito nesse sentido também de buscar soluções por indústria quando o que eu vejo mais acontecer é mais voltada ao tipo de negócio mesmo então esse era um ponto o outro ponto é identificar carências do setor então assim quando a gente identifica quais são as carências do setor de indústria do setor de energia aí sim eu acho que pode ser um caminho para a gente alavancar mais startups voltadas para a indústria da energia quanto mais carências e dores a gente conseguir levantar isso é uma dica assim todo mundo que estiver participando aqui desse painel e do ecossistema ativamente e conseguir levantar a mão e falar pessoal existe uma dor X que é latente que tem diversos solicitantes em função sentindo essa mesma dor e isso é um super insight para o nascimento de startups para solucionar essa dor então uma sugestão aí uma dica que é mais vocês comentaram sobre o cenário atual que é esse cenário crítico que nós todos estamos vivendo não tem como negar mas por outro lado quando a gente fala de grandes indústrias de consultorias que estão aqui presentes de pessoas atuantes no ecossistema de inovação aí cabe a nós a responsabilidade de pensar como que a gente enxerga todo esse cenário caótico numa oportunidade efetivamente de ajudar mesmo e de trazer novas tecnologias em parceria com as startups então assim nem só as startups como a solução para todos os problemas como também não acredito que as grandes empresas e consultorias sejam as soluções para todos os problemas o que eu acredito verdadeiramente é justamente na união dos dois então se das grandes empresas como as startups então fica aí uma dica porque assim existe tem uma coisa que é interessante que existe muito discurso bonito a gente ouve muita gente falando muita coisa legal mas na prática ainda falta eu acho a minha visão ainda falta mais andar junto mais parceria o Alexandro ele comentou uma coisa que eu achei super legal que muita gente comenta também sempre que é a questão do aprender rápido de errar rápido do aprender rápido a questão do lean mas isso assim efetivamente na prática principalmente em grandes empresas a gente não vê tantas lideranças principalmente o pessoal do alto escalão das empresas e diretores acreditando verdadeiramente que vale a pena arriscar e errar rápido e apostar nas startups a gente não vê muito isso a gente vê muita gente falando mas nem tanta gente fazendo efetivamente na prática e dando mesmo uma margem para o erro ainda existe muita resistência ao erro então assim fica aqui a observação de realmente a gente procurar trazer mais para a prática mesmo e incentivar verdadeiramente que a gente que pelo menos as pessoas envolvidas diretamente no setor de inovação aberta tenham verdadeiramente o direito de errar rápido e arriscar mesmo e investir um budget específico no risco e não focando o tempo todo só no acerto e no lucro mas efetivamente em errar e o aprendizado com esse erro que vai colocar a gente num outro patamar num outro degrau de entrega ou com mais qualificação junto com as startups então uma outra reflexão aí que fica para vocês alguém quer falar alguma coisa? Bacana a gente vai trazer aí é bem interessante depois quando a gente juntar tudo aí eu acho que tem muitos insights muitas reflexões a cabeça já está fervendo aqui Karina dentro dessas provocações aí que você fez e aí abri um pouco para a Glaucia para que ela possa trazer também algumas percepções dela ligadas aí às ações que a Deloitte tem a Karina falou um pouco de algumas ações aí ligadas aí à Accenture inicialmente e a Deloitte também como é que você vê essa questão da conexão com a inovação aberta e como é que ela pode vir a auxiliar esse processo de retomada e aí pensando esse pós-Covid como é que vai ser primeiro agradecer aí a oportunidade eu acho que o evento está incrível e fomentar esse tipo de discussão é super válido para fazer a gente pensar fazer a gente refletir tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente falar principalmente quando a gente começa a falar de inovação aberta por quê? eu acho que um ponto importante é inovação aberta não significa só conexão com startups eu acho que essa é uma confusão que às vezes a gente faz mas a ideia de inovação aberta em conceito é eu tenho um funil de desenvolvimento de novos produtos novos serviços ou novos negócios e isso é feito em conjunto com o ecossistema então eu tenho tanto entrada de ideias de processos de formas de fazer que são abertas isso pode ser com centros de pesquisa universidade startups sociedade clientes cadeia como o Alexandre falou o Alexandre falou e etc como eu posso ter saídas também ao longo do funil em qualquer momento eu posso vender no meio do caminho coisas para N entes N agentes do ecossistema também então é como eu pego um funil clássico de desenvolvimento de inovação e eu transformo ele num queijo suíço eu tenho aberturas tanto para entrar coisas quanto saírem coisas ao longo do caminho e por que eu falei isso quando a gente pensa em termos de inovação e aí você pode usar inovação aberta para qualquer um dos horizontes de inovação eu posso usar essas conexões para me ajudar a fazer inovação core que é aquela inovação eu vou melhorar o que eu já faço eu vou melhorar os processos que eu já conheço para que eles sejam mais eficientes e eu acho que quando a gente fala de excelência operacional de eficiência operacional em qualquer momento isso ajuda as organizações dentro de um certo paradigma a melhorarem como elas performam naquele paradigma até eu chegar no outro extremo de eu estar falando de inovações que são realmente transformacionais eu vou criar como a Karina muito bem falou novos modelos de negócio novas formas de atuar vender novas coisas para novos clientes no meio do caminho eu vou ter aí inovações que a gente chama de inovações adjacentes então eu vou estar ajudando a olhar para outros pontos da cadeia e criar valor conjunto para outras direções então eu posso estar criando novos produtos ou novos serviços para os clientes que eu já atendo eu vou ter aí um processo de servitização da inovação ou eu vou estar criando novos clientes ou novos mercados para produtos que eu já tinha ou para produtos que são gerados nesse meio do caminho e por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente fala do setor de energia especificamente quando a gente fala das indústrias baseadas em engenharia elas são indústrias que têm características muito próprias uma dessas características é o que a gente chama de barreiras de entradas significativas são setores muito regulamentados são setores que têm um certo domínio em relação ao mercado em relação às práticas ou seja são setores que têm paradigmas muito consolidados de forma de pensamento e de forma de execução e de forma de lidar são setores muito homogêneos em forma de pensamento e isso tem um lado bom quando a gente vai falar de entendimento do momento e de estratégias claras em relação a algumas coisas mas isso tem um lado muito ruim do ponto de vista de inovação que é muito difícil se pensar fora da caixa em setores que são altamente uniformes de mindset e aí quando a gente fala de inovações mais transformacionais principalmente essa alta regulamentação e essa alta barreira de entrada ela gera uma zona de conforto coletivo ela gera uma trava em relação a como eu inogo de maneiras mais transformacionais e aí a gente pode trazer para isso algumas reflexões uma reflexão é teve um artigo na Financial Times do do Noah que é o autor do Sapiens essa semana passada que ele estava falando que nós estamos vivendo um grande experimento social nós estamos vivendo aí um momento em que as pessoas estão forçadamente experimentando várias coisas que elas não experimentariam se elas não estivessem vivendo exatamente esse momento e eu acho que refletir sobre isso e entender que isso pode mudar a demanda energética isso pode mudar a forma como a gente lida com a energia isso pode mudar a forma como a economia se equilibra e a gente entender que isso pode abrir N oportunidades da gente sair do paradigma vigente em forma de pensamento é muito importante é muito relevante porque é justamente dessas provocações de pensamento novo que surgem ideias realmente disruptivas e aí uma provocação interessante é que a gente olhar pós-mortem tudo faz sentido agora se a gente se coloca dentro dos paradigmas das indústrias que sofreram disrupção no momento que elas sofreram disrupção dificilmente de dentro da indústria nós perceberíamos esses movimentos e aí não é uma questão de mais ou menos qualificação é uma questão de modelo mental é uma questão de forma de pensamento e como o pensamento encara alguma coisa dentro de um dado paradigma ou fora caverna de Platão como que a gente consegue encarar uma coisa de dentro ou de fora e aí eu acho que o ponto que a gente pode trazer é a conexão com o ecossistema seja com startups seja com soluções tecnológicas seja com seus clientes seja com a cadeia seja com fornecedores enfim ela pode ajudar nos três horizontes de inovação eu acho que é isso que tem que ficar claro ela pode ajudar a melhorar o que eu já faço pra eu ser mais eficiente no que eu faço então ajudar naquilo que já é conhecido ela pode me ajudar a tentar mover pra mercados adjacentes quando eu tiver oportunidade pra isso acontecer e ela pode me ajudar a experimentar aquilo que eventualmente pode ser uma disrupção e quando a gente pensa em termos de custo qualquer uma das tecnologias exponenciais no início ela não é viável o problema dela sempre é no curto prazo a não viabilidade mas o ponto é a partir do momento que ela se torna viável ela é muito 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 mais rápida do que as tecnologias que a gente está acostumado a lidar então é aí que acontece o problema porque quando você percebe a viabilidade é tarde demais então como que a gente lida com isso e aí respondendo a sua pergunta da forma como a gente encara isso uma das maneiras de encarar é tentar ter um portfólio de investimento em inovação então você investe em inovação core como a parte substancial daquele investimento em inovação que você quer utilizar e você tem um certo grau de confiança porque o risco é baixo em relação àquilo performar eu sei que se eu utilizar a inteligência artificial a minha tomada de decisão vai ser melhor do que com a inteligência humana isso é fato eu sei que se eu usar sensores vai ser melhor do que eu ter gente para gerenciar aquilo eu uso tecnologia que já é viável para melhorar processos que já existem para eles serem mais eficientes e isso casa com o mindset do engenheiro muito bem isso já funciona as pessoas já conseguem entender isso e usar isso como forma de trabalho agora eu tenho que ter um investimento em inovações adjacentes e transformacionais para eu conseguir entender o que o que me faz melhorar o que eu já faço hoje é a inovação core o que me faz ser relevante a longo prazo principalmente quando o contexto muda é a inovação transformacional e se eu não invisto nada nisso eu não consigo de fato ver essas ameaças ou oportunidades surgindo ao longo do tempo quando eu estou falando de setores muito regulamentados e eu tenho empresas grandes com uma marca muito relevante uma reputação muito relevante muitas das vezes por ser uma atividade inerentemente de risco elas não estão dispostas a abraçar esse tipo de iniciativa porque o risco é muito alto e elas não estão dispostas a comprometer ou ameaçar a sua própria marca em relação àquilo então uma forma que a gente tem visto o mercado fazer essas inovações mais robustas é criar ou labs ou empresas específicas que fazem esse tipo de inovação então eu separo a inovação que é transformacional a inovação que é mais arriscada por natureza e que não é medida no curto prazo por retorno ao investimento que é outro erro muito comum e essa inovação eu gerencio de maneira diferente com time uma forma diferente de pensar e de resolver aquele problema significa que isso resolve? talvez não porque a partir do momento que esse lab pode criar três saídas principais ele pode descobrir uma coisa que não funciona maravilhoso eu aprendi eu gerei aprendizagem organizacional eu entendi aquele risco eu descobri uma coisa que funciona mas que mata a minha solução mãe então eu descobri uma coisa que pode matar o meu negócio mãe e aí eu vou spinofar isso e eu vou criar um novo negócio que eventualmente pode matar um dos meus negócios mas é melhor do que outra pessoa me matar ou eu posso descobrir uma coisa que funciona e que tem que ser internalizada na minha organização mãe e quando eu tenho essa terceira saída possível eu preciso ter uma cultura na minha organização mãe que seja aberta a experimentar então independentemente do tipo de saída que eu tenha fazendo dentro fazendo fora fazendo no lab fazendo completamente terceirizado eu preciso começar a criar uma cultura interna de experimentação de abertura ao erro de abertura a novas ideias menos hierárquica mais orgânica que é muito diferente da cultura existente nos mercados de energia enquanto eu não crio essa cultura dificilmente eu vou conseguir fazer essas inovações escalarem não é uma questão de ter boas ideias é como eu escavo essas ideias pra eu conseguir gerar valor com aquilo enfim falei até babaca eu acho que não eu acho que é perfeito eu acho que a tua fala ela soma muito com a fala da Karina e a próxima agora do Daniel também porque a gente fala hoje e aí eu acho que você tem uma questão de grau de maturidade eu acho que é um pouco dessa tua fala final a Karina iniciou você pegou aqui o gancho e caminhou não só da empresa principalmente com relação às soluções inovadoras ou pra conectar essas inovações dentro da empresa como das próprias startups também eu acho que a maturidade quando a gente fala num segmento de energia que é um segmento complexo ela pode ser algo que dificulte talvez aí quando a gente fala isso a conexão e aí eu queria ouvir um pouco do Daniel quanto a isso qual é a percepção também da KPMG e principalmente da iniciativa que o Daniel tem conduzido com relação a essa questão da maturidade não só a maturidade das empresas do lado da empresa pegando o gancho do que a Glócia colocou da importância de que as empresas tem que estar cientes dessa perspectiva de aceitar a inovação aberta mas também o ecossistema empreendedor da inovação aberta que está gerando essa conectividade conectando os vários agentes conseguirem de alguma forma ter também densidade pra poder se conectar às empresas pra de fato fazer uma solução que gerem um resultado que impacte o dia a dia que seja o core ou uma solução adjacente ou até uma solução disruptiva bom estar com você aí Daniel me escuta né sim bem agradeço a oportunidade poxa a Glaucia e a Karina foram muito felizes de fato o nosso mercado o nosso setor de energia ele é denso em regulação ele é denso no mindset de engenheiros né então a gente tem a gente vive por silos né eu vim da da Chevron trabalhei oito anos lá e eu como líder de transformação digital eu esbarrava nesse esse tipo de empecilho de fato né de ter que mudar primeiro a cultura e o mindset da workforce antes de partir e do board também como disse bem a Karina e também a Glaucia né então eu acho que primeiramente Mandarino a gente tem que separar eu acho que o oil gas elétrica renovável elas tem vamos dizer assim no setor de energia eles tem dificuldades diferentes e estágios de transformação digital e de de acesso ao ecossistema diferente né eu vejo como o elétrico renovável em sua maioria bem full dentro do ecossistema a gente vê a Enel que eu também trabalhei antes montando a NLX que é que bem a Glaucia comentou né ou seja separando e criando laboratórios para justamente acelerar esse tipo de inovações a gente vê a hora de óleo e gás começando agora principalmente aqui no Brasil com a iniciativa da Shell Open Innovation a Petrobras também avançando algumas outras empresas entrando de uma forma bem tímida ainda no ecossistema tomando e ainda não aproveitando o potencial que tem o ecossistema para transferir para resolver problemas complexos então eu acho que existe um grande potencial do nosso setor para nos próximos anos tomar mais risco e de fato entregar valor e mudar de fato os negócios eu acho que um ponto interessante que foi falado aqui foi com relação a a a a importância do da queda do petróleo para incentivar a disrupção no setor de energia e o covid e aí a gente até falou ontem à noite você lembra né sobre o meteoro maior se é o covid ou se é o barril a 20 né o Fernando até deu mais um dólar para o pessoal a Fernanda é bacana deu mais um dólar 3,21 né mas tá aí por volta de 20 né eu acho que de fato assim se a gente for analisar bem o preço do barril ele vai ele vai impactar de uma forma bem maior o ramo de óleo e gás né e isso vai gerar uma série de consequências se esse barril continuar nesse nível eu já tenho conversado com alguns C-levels da indústria de óleo e gás e a resposta é sempre a mesma ou seja além de cortar custos de reduzir custos logicamente até na carne e capex a gente vê que o movimento da indústria de óleo e gás para nuvem há pouco tempo estamos falando de 2018 final de 2018 2019 foi excepcional e aí eu até trago uma um ponto de inflexão muito importante que tem resultado agora no Covid né que é o que são basicamente três áreas e três tecnologias que foram essenciais não só para a indústria de óleo e gás mas para todas as indústrias que é nuvem ou seja a migração de tudo para nuvem quem não fez está apanhando agora está tomando muito forte agora eu tenho um cliente de banco que outro ponto é mobile ou seja laptops eu tenho um cliente de banco que por exemplo puxou o freio de mão e não deu laptops por exemplo para a workforce esse cara de fato agora está comprando laptop a rodo porque como é que ele vai fazer para deixar as pessoas trabalhando em casa e descentralização da informação ou seja você quebrar cilos de dados e logicamente jogando isso na nuvem isso também trouxe quem fez isso com um pouquinho antes de antecedência nesses inimigos se deu muito bem os que não fizeram estão agora tem CIOs aí trabalhando incessantemente com o time para poder executar essa missão de tirar os cilos e colocar isso tudo na nuvem então esses três pontos são importantes e que isso na minha opinião vai gerar um desdobramento pós-Covid pós-crise pós-preços de petróleo importante para o ecossistema de inovação e aí eu até puxando um gancho no que a Glaucia comentou de fato a nossa indústria por ser muito regulada por ser muito baseada em cilos de fato eu também vejo que o foco da indústria de óleo e gás hoje da energia está sendo muito no cor ele não consegue tangenciar e não consegue ainda vislumbrar potenciais de novos business models porém eu vejo uma oportunidade agora que como é que eles podem eu tenho visto algumas demandas por exemplo de como usar os ativos de dados que eles têm hoje como encapsular esses ativos de dados em conhecimento e vender esse tipo de conhecimento por exemplo se uma empresa XPTO ela tem um processo de por exemplo de manutenção programada extremamente eficiente por que não ela encapsular esse conhecimento e vender esse conhecimento de alguma forma então a gente tem a gente vai ver é começar a ver e aí no puxando o que eu até coloquei do Taleb né antifragilidade as empresas vão começar a pensar numa forma de como elas podem passar por por cenários totalmente inesperados como esse de uma forma que através do que ela tem hoje de conhecimento encapsular isso e transformar e gerar novas fontes de receitas eu vejo isso como potencial Daniel diga lá mais algum ponto outros pontos eu tinha eu participei de umas reuniões ontem com o borde da KPMG a própria KPMG pessoal é bem interessante a história a KPMG vocês conhecem assim como a Deloitte como a Price como a Centro são empresas de muitos anos e quando ela foi se meter nesse ramo de inovação pura de ecossistema ela viu-se num paradigma eu sou uma empresa que tem uma hierarquia totalmente quadrática até o nome da KPMG é quadrada com quatro quadradões e como é que eu entro nesse ramo de inovação então ela ela tentou fazer esse movimento e viu que existia uma grande barreira e aí entra a história da Lipe no qual eu sou sócio hoje aqui responsável pela Lipe a única forma que a KPMG se viu para entrar nesse ramo que eu acho que vai acontecer com a indústria é de fato mergulhar nesse ecossistema usando a experiência de quem já está dentro então por exemplo o Enes Hub no caso da KPMG a gente escolheu a Distrito que é um hub muito importante lá de São Paulo para diversas áreas não para a área de energia ainda mas para diversas áreas então ela fez uma aliança estratégica e de fato e eu como Lipe eu estou no meio entre os especialistas nos ramos de AI nos ramos de data science de auditoria de consultoria só que eu vou e mergulho no ramo de ecossistema onde a gente tem lá mapeados mais de 30 mil startups e tudo mais inclusive eu compartilhei o relatório do Rio então foi o meio que a KPMG achou e que eu acho que as empresas algumas já estão testando esse modelo eu acho que vai haver uma massificação desse modelo nos próximos 5, 10 anos de que? das empresas de fato fazerem alianças estratégicas para mergulhar quando precisarem resolver problemas complexos e até gerar novos business models bacana eu acho que é um pouco isso quando a gente fala da indústria se reinventando a gente está falando de toda a cadeia da indústria e quando a gente fala da consultoria ela é um desses agentes eu até na minha apresentação coloquei como agente importante e crítico vamos dizer assim dentro do ecossistema empreendedor são as consultorias e todo o processo de mentoring que faz parte desse contexto a gente está recebendo aqui algumas perguntas também e aí a gente já está caminhando para os momentos finais o pessoal vai fazer um pouco assim do webinar mas tem um ponto que seria bem interessante e aí eu vou começar aqui com a Karina para fazer uma pergunta para ela ela fez várias provocações várias reflexões nesse contexto e perguntar para ela hoje na prática o que vocês estão vendo de fato de alavancagem do ecossistema empreendedor para o setor de energia vocês estão falando a gente já está no momento com outros segmentos e talvez outras indústrias de de fato estarem conseguindo amplificar o seu processo de inovação hoje então como é que está hoje quando a gente compara com outras indústrias vamos pegar um exemplo a indústria financeira o segmento financeiro hoje em dia ele vem sendo extremamente impactado pela inovação aberta e muitas vezes tem usado e lançado mão e amplificado e até incorporado a inovação aberta no dia a dia e já vinha fazendo isso naturalmente por ser um segmento muito tecnológico muito digital já vinha fazendo isso e hoje em dia cada vez mais quando a gente vem para o segmento talvez aí de energia ele talvez ainda um pouco mais analógico comparativamente com outros segmentos mas como é que vocês visualizam nessa questão da perspectiva da inovação aberta e da maturidade como hoje o segmento consegue fazer e consegue utilizar essas soluções para de fato impactar o negócio talvez esse possa ser um caminho de visão a gente falou muito aí de visão do C-Level como talvez um agente crítico nessa mudança não só sair um pouco do discurso começar a de fato acreditar no item como um todo como é que você vê isso eu queria que os panelistas pudessem trazer um pouco dessa visão também tanto a Glaucia quanto o Daniel então eu vejo assim eu considero dois fatores muito relevantes inclusive os dois pontos foram levantados tanto pela Glaucia como pelo Daniel um fator é a questão da colaboração então é de verdade empresas que mesmo que de uma certa forma sejam concorrentes se unam para pensar no bem comum em vez de colocar cada um pensando no seu próprio risco pensando só no seu próprio ganho no seu próprio lucro é tirar um pouquinho o eu do foco e colocar verdadeiramente o cliente no foco colocar verdadeiramente as carências do setor em voga e não ficar pensando só no próprio resultado eu acho que ainda falta um pouco isso é a genuinamente uma colaboração do meio das empresas do meio das empresas atuantes e que tem um conhecimento que pode agregar valor para as startups assim como as startups também agregando valor para as empresas de consultoria e assim de verdade uma colaboração maior e até porque a gente está mesmo na era da colaboração e a gente percebe que quanto mais colaboração mais todo mundo ganha então de verdade eu acredito nisso eu acho que esse é um caminho então esse foi um dos pontos que eles levantaram foram várias coisas a questão da resiliência também que o Daniel levantou quanto mais a gente souber lidar com a resiliência e perceber que isso é uma questão de sobrevivência de verdade mas a gente vai fortalecer todo o setor não só o setor de óleo e gás e de energia mas como um todo o mercado como um todo e a inovação de verdade então a gente encarar toda essa dificuldade como uma forma como um combustível aí entre aspas mas como um combustível para a gente ter energia para pensar de um jeito diferente em agregar mais valor e pensar em novas soluções cara tem muita coisa assim é muito insight mas assim eu de uma forma geral eu enxergo a inovação aberta até como a Glaucia colocou muito bem que não é só startup é muito mais do que isso inclusive a parceria entre as empresas e parceria com clientes com o governo com a universidade mas de uma forma geral eu encaro a inovação aberta como um gesto de humildade de você de verdade pensar eu não sou capaz de resolver tudo sozinho eu não sou capaz de me dar bem se eu pensar só no meu próprio benefício e de verdade aplicar cada vez mais a inovação aberta e cada vez mais aberta para o bem comum e para o bem do cliente e para o bem do setor de energia então assim é cada vez mais colaboração e menos egoísmo eu acho que esse é o caminho tem muita coisa para falar mas assim em suma o principal acredito que seja mais nessa linha legal legal Karina então concordo totalmente com o que a Karina trouxe acho que em termos de maneira de visualizar o potencial do Open Innovation a gente está super alinhado também com tudo que o Daniel trouxe eu acho que o que a gente tem estudado em relação ao assunto é muito similar o ponto que eu queria trazer nessa relação do C-Level que foi uma pergunta que você fez a gente tem convivido muito com tanto boards quanto donos o Brasil ainda tem muita representatividade de empresas que tem family offices mesmo e o que a gente tem percebido é o seguinte a Deloitte realizou uma pesquisa com CEOs globais 94% deles reconhecem que inovação está no top 3 da agenda então 94% deles reconhecem que inovação não é mais opcional o que já é maravilhoso já é uma ótima conclusão só que pouco mais de 50% deles reconhecem que para conseguir de fato ter inovação de maneira sustentável isso passa por mudar a sua cultura mudar a forma como você pensa mudar o seu mindset então o que eu quero dizer com isso a grande maioria reconhece que precisa de inovação que fazer o business as usual não está sendo suficiente para crescer mas ao mesmo tempo poucos estão dispostos a realmente se transformar profundamente para conseguir ter resultado advindo disso então isso já mostra que a gente precisa ter um trabalho grande nessa parte cultural na parte como a gente pensa os problemas na parte como a gente resolve os problemas que é extremamente importante só que mineira que sou eu falo que é bom a gente dar um passinho de cada vez se a gente chegar para organizações muito fundamentadas uma cultura muito consolidada que tem um mindset tradicional e a gente chegar de maneira muito brusca e tentar causar transformação de uma vez principalmente para esse nível executivo CEO board etc dificilmente você vai ter apoio institucional se você for com muito radicalismo ao ponte então quando eu falei do approach de portfólio de investimentos hoje ele é o approach que mais tem ajudado a gente a conseguir experimentar iniciativas que são um pouco mais ousadas uma coisa é eu falar olha me dá um fundo a perder de vista aqui para eu poder investir em algumas tecnologias que elas têm o potencial de disrupção na sua indústria outra coisa é eu falar olha vamos pegar um bolo de investimento aqui vamos garantir que igual uma carteira de investimento em bolsa mesmo vamos garantir que o investimento que está naquilo de baixo risco vai pagar a conta para você poder fazer investimentos mais ousados e vamos garantir que essa carteira como um todo ela te cria valor para curto, médio e longo prazo e o mais interessante é as iniciativas de criação de valor de curto prazo a grande maioria delas que são alinhadas ao core essas empresas já fazem a gente vai falar de programas de Lean Manufacturing a gente vai falar de programas de excelência profissional programas de melhoria contínua o Larry Kiley ele fala que melhoria contínua quando você faz novas coisas você faz um processo que você já conhece de uma maneira nova e isso gera resultado é inovação é inovação core então tudo depende muito da forma como a gente encara se a gente começa a encarar inovação core como parte do portfólio de investimentos em inovação e a gente entende que para ter inovação mais robusta eu preciso investir parte desse valor eu sou professora do MBA da Fundação Dom Cabral e a gente realizou uma pesquisa na fundação em relação ao volume de investimentos de inovação no Brasil e o que a gente percebeu é que a gente reclama muito de como o governo investe mas em termos de volume de investimento em inovação o problema no Brasil está nas empresas o maior problema do Brasil está nas empresas as organizações não investem de fato em inovação como deveriam para estarem alinhadas ao volume de investimento em inovação que outros países têm e aí a gente entra em outro problema que a nossa eficiência de inovação é baixa o que é investido traz pouco resultado mas investimos menos do que deveríamos investir então são dois problemas mas se for resumidamente para a gente falar desse nível executivo eu acho que se a gente tiver um approach de gestão de investimentos em portfólio se falando de indústrias de energia é um approach que ele é bem recebido por CEO e Borges ele é um approach que gera confiança gera consistência e ajuda a fazer algumas iniciativas mais transformacionais porque se você tentar dar um salto muito grande a indústria você tem anticorpos a indústria não consegue reagir daquela forma bacana tem até uma pergunta que foi colocada aqui eu acho que você tangenciou bastante e respondeu também que quando você está fazendo uma gestão desse portfólio integrado de alguma forma você também traz uma análise de risco vamos dizer intrínseca para esses projetos nos três horizontes um pouco do que você falou quando a gente trabalha pensar em separar em fazer uma estratégia 70-20-10 por exemplo que é muito utilizada dentro quanto você investe no core quanto no adjacente quanto no disruptivo muito dentro dessa linha de que você cria ali um capital de inovação para que você possa investir em novas atividades isso de fato ele passa a ser muito poderoso e a análise de risco ele é um fator intrínseco quando você incorpora essa questão quer seja das tecnologias ou da própria empresa que você está relacionando muitas vezes você está falando de uma startup que é uma empresa que é muito ágil mas tem uma fragilidade do ponto de vista de gestão acompanhamento tudo isso perfeito a gente costuma falar que não é que as pessoas não gostem de inovação as pessoas não gostam do risco atrelado à inovação e você deixar o risco claro é uma das maneiras de fazer as pessoas estarem mais abertas a aceitar a inovação e aí um ponto interessante que você falou e que a gente não tocou aqui porque como disse bem a Karina se deixar é duro o dia inteiro exatamente um ponto que a gente não tocou é que as organizações também podem ganhar muito valor pelo valuation das startups a gente vê uma proliferação de braços de corporate venture capital que é focado em investimento nessas startups apoio a essas startups e co-participação no crescimento das startups existem grandes organizações tradicionais que estão percebendo mais valor no ganho do portfólio de investimentos em startups do que no produto em si que elas já vendem né então assim como que a gente também coloca nessa sopa toda aí né possibilidades de novos negócios adivindos de eu investir em empresas né que estão aí surgindo que tem soluções brilhantes ou como o Daniel bem colocou ontem né em super startups eu junto ali várias startups que são boas em várias coisas e crio um startupão muito competente em várias habilidades que a minha organização não vai ter no curto prazo muito bom esse gancho eu acho que é o gancho aí pra gente poder finalizar aí com a fala do Daniel que é um pouco isso né a gente falou aí um pouco de da questão da robustez do né de você trazer talvez empresas né quer seja startup a gente tá falando muito de startup mas em startup pequena empresa que possa de alguma forma trazer uma solução pro setor né e como é que você vê essa combinação de soluções né como talvez um habilitador pra que você possa dinamizar a inovação aberta Daniel desculpa minha câmera caiu aqui mas eu vou no áudio beleza beleza exatamente como a Glócia comentou assim eu gostaria até de separar a gente a gente tá passando por um momento que no Brasil principalmente de definição de desafios e aí a complexidade de desafios ele entra em voga né e aí eu vejo alguns hubs e alguns desafios rolando e alguns até não dando certo por quê? porque a maturidade das startups ou elas ou a startup em si uma ou duas não estão preparadas com capital humano né a gente eu acho que vale a pena colocar no jogo aqui capital humano também é o talento tá super escasso né então quer dizer é muito difícil pra uma startup resolver problemas complexos de várias de diversas que envolvem diversas tecnologias diferentes né então você perde ou em tempo ou você acaba matando as startups né isso a gente tem visto acontecer algumas vezes às vezes a companhia como quadrática que é ela acaba matando porque ela tá pressionando por custo e tal e ela não tem aquele aquilo que a Glaucia e a Karina falaram do capital de risco né e aí eu acho que vale a pena separar problemas que não são complexos ou problemas e complexidade não significa o tamanho do problema significa quantas tecnologias serão necessárias pra resolver aquele problema então se o problema não for tão complexo você consegue conectar e fazer o matchmaker de uma forma relativamente simples e vai conseguir fazer alguma entregar alguma alguma MVP alguma solução aí dentro de quatro meses e aí você tem aqueles problemas que são altamente complexos e que normalmente a indústria de energia tá cheio né então a solução que a LIP vem seguindo e é uma solução que vem sendo seguida por uma série de hubs mundiais é você de fato orquestrar o ecossistema ajudar essas empresas quadráticas a entrar nesse ecossistema e orquestrar pra eles essas soluções então por exemplo o que a gente faz a gente atua em problemas complexos vai nesse ecossistema gigantesco busca aquelas startups e aí eu digo startups como a Galácia falou ou seja a gente monta um startupão com uma série de múltiplas startups inseridas dentro dessa solução e a gente faz basicamente orquestração dessas startups conectando com o problema isso é uma solução que tem sido endereçada e tem com sucesso são clientes grandes estão bastante satisfeitos e é o que a gente acredita que as empresas vão ter que começar a mover pra essa direção porque talento a gente sabe que não vai não vai não vai ser a gente não vai ter excesso nos próximos anos e de fato a gente vai precisar partir pra esse lado entendeu de usar o que que às vezes startups de alimentos vão poder por exemplo tem códigos interessantes pra fornecer pra oligás essa é a visão que a gente tem bacana eu acho que assim meio que fecha o ciclo um pouco da linha de quando a Karina comentou e começou a comentar muito de talvez esse processo de inovação não seja de tanto a gente muitas vezes pensa muito em compartimentos em verticais em silos também no desenvolvimento e muitas vezes você talvez tenha que olhar um pouco pra outras indústrias de fato pra poder trazer esse talvez o que essa nova indústria ou essa outra indústria já tá um pouco mais à frente e pode de alguma forma trazer tecnologias ou novos empreendedores pra dentro de uma indústria como a nossa de energia então eu acho que talvez esse vai ser talvez o grande desafio daqui pra frente e pós a gente pegando o pós-covid eu acho que é muito isso o ecossistema ele tá muito por um lado ele tá muito estimulado pra trazer soluções específicas agora pra essa questão da pandemia e por outro lado várias outras startups estão sofrendo muito porque várias situações de desenvolvimento pararam basicamente pararam porque a indústria parou e vários outros mercados pararam então essa essa perspectiva também a gente vai ter talvez um um olhar que vai ter que ser muito atento de como o ecossistema também inovador brasileiro vai reagir a esse choque do covid também então assim é uma preocupação geral eu acredito da indústria e deve ser um cuidado que a indústria tem que ter que muitas vezes o empreendedor ele não tem muito espaço como é o trabalhador informal e assim vai de ter muita disponibilidade de caixa pra poder se manter sem estar de alguma forma rodando ou faturando então esse é um ponto também eu acho que crítico que a gente vai ver como é que isso vai caminhar e a gente vê talvez aí que tem um espaço pra gente fazer um webinar específico pra falar sobre isso como é que está essa visão pelo lado das startups e o que a gente poderia estar fazendo pelo próprio ambiente empreendedor brasileiro pra que ele possa de alguma forma passar também por essa crise mais um dos segmentos que está passando por uma crise bastante intensa a gente discorreu bastante aqui sobre o segmento de energia mas quando a gente fala do segmento empreendedor quer ser de conectado energia ou em qualquer outro ele também está vivendo aí um drama efetivo de falta de faturamento de ter secado as fontes de ter parado as suas provas de conceito tudo isso pra quem não estava de alguma forma já conectado ou já digitalizado dentro desse ambiente então mais uma vez pessoal agradecer demais a colaboração de todos agradecer a Fernanda pela abertura genial que a gente teve acho que foi uma grande inspiração pra gente começar a debater os painéis ao Alexandre e ao Stark também trouxeram vários insights relativos à questão de tecnologia mas também levantou bastante a bola pro super time do painel número 2 que falou pra gente sobre as questões ligadas à conexão com o ecossistema agradecer a Karina a Glaucia e também o Daniel quanto a isso e já nos colocar à disposição no que for necessário no que for preciso o Energy Hub é de fato esse ambiente a gente está querendo criar esse ambiente de debate de conexão focado dentro do setor de energia a gente poder trabalhar essa integração que a gente falou tão importante da colaboração como um habilitador crítico talvez mais do que até a própria tecnologia talvez a colaboração e a confiança sejam os dois itens fundamentais pra que a gente consiga desenvolver de fato a inovação dentro de um setor ou dentro de uma empresa então é um pouco nessa linha e agradecer mais uma vez a participação de todos a todos que estiveram com a gente aqui obrigado Silvia participou super bem deu vários insights pra gente obrigado pela tua participação obrigado pela participação de todos e a gente vai colocar esse webinar gravado mais à frente no canal do Youtube da Saia do Patel e a gente vai disponibilizar isso aí nas redes mais à frente tá bom? Muito obrigado pessoal e excelente dia e fique com Deus e se proteja um abraço obrigado tchau obrigado valeu pessoal obrigado tchau 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 tchau